Ai, mano, cadê a Bia, velho? Vamos matar a Bia, velho, amor, nossa. Mas qual foi? E aí, Rian? Ei, time, hoje vai ter atualização, né? De quê? Do Free Fire, meia-noite. É o quê? O CSE? Não, atualização mesmo, atualização do jogo. Ah, normal, do jogo. É, aham. Meia-noite? Aham. Peraí, vem o Japa, gente. Ficou bolado, mão de as costas. Peraí que o Kiffi é? Sabe ouério? Ficou bolado. Ficou bolado, xin lubancô. Ficou bolado? Ficou bolado da cara, não sei o que Sarah Skidt was. Compre2015. Bia Toni Katt. Obrigado. Obrigado. Galera, já tô em live aqui. Jogando ranked comunista de novo. Time do Noda contra o time Elisinho. Brota na live. Vem, 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 vem pra live, vem pra live. Botar o link aqui, lembra? Voltei. Gente, bora, bora. Já criou, já. Já criou, já. Essa menina aí dizendo que vai jogar na conta boot, mano. Espia, viu? 81% de taxa, a meninona. Insana. Cadê a conta boot? Aí, entrei no decks. Olha aí, 5 partidas. Mano, 5 partidas. 5 partidas, 54 bat. Não pode, caralho. Não pode, né? É level 30. Calma aí. Mas ela que criou a sala, né? Deve ser por isso. Tipo, só tem sala. Pode jogar em conta boot. Eu perguntei, eu perguntei aqui. Só pra, né? Mano, qualquer coisa, só tem uma pessoa na calma, velho. A gente pede W. Mas a Bia tem que entrar aqui. No Discord. Essa Thaia aqui é do Noda? Ela vive jogando no... No coisa, no mobile. É não? Ou tô doida? A doida não. É, né? Ela joga no mobile, né, não? Uhum. Mano, não sei qual o problema da Bia de jogar no Discord. Nem é no celular dela o Discord, velho. Oxi. Não é no celular dela? Não, ela joga no Discord pelo notebook. Oxi. Mas ela fica caindo. Pois é, não entendo também. Não é não, pô. Ela joga no notebook. Depois, quando ela entrar, tu pergunta aí pra tu, velho. Mãe, Yasminho, bota o quanto? Eu vou botar mais não, velho. Na moral, velho. Aí tem que eu pergunto aqui. Tá trolando. Tá trolando. Deixa dar gol aí, não, Vitória. Que eu tô no... Pois então, peraí. Mano. Quem é essa russa aqui? Tá, enfim. Temos aí todos... Temos aí todos... Temos aí todos... Temos aí todos os resultados, mas antes desse like, Temos aí no canal e ativemos... Temos aí no canal e ativemos... Temos aí no vídeo que perdeu uma... Ela falou, Mônica, conta com sala que eu tenho, velho. E eu não tenho dois celulares. Quando vocês criarem, eu vou na normal. Por favor. O favor é o caramba, fi. Regra é regra, né? Não? Igual fizeram com a gente. Regra é regra. Não, ela... Mas eu... Se não fosse, tipo, ela criando a sala... Aí não. Mas como é ela que tá criando a sala, eu acho que é porque deve ser a única conta realmente que deve ter sala. Oi, Bia. Você tá desafiante? Quem tá desafiante? Caramba, Bia! Bia, tu entra no Discord por onde? Pelo notebook ou pelo teu coisa? Pelo teu celular? Notebook. Viu, Bia? Mano, olha aí, ó. E por que você não... Mano, a menina tem cinco partidas, 54 bate. Que porra é essa? A menina é a lenda, né? Sim. A menina aqui, velho. Não, assim não. Vem, vem, vem. Se tiver estranho, eu vou falar. Tem que ficar aqui, é? É, não, mas a gente pode falar pro... A gente pode... Falar pelo... Pela causa do jogo, mas tem que ficar aqui, Bia, as quatro. Tá ligado? Então eu vou me mutar e a gente conversa com ele. É, beleza, beleza. E moto, eu tô desafiante. Tá elite. Respeita que eu sou desafiante. Tá elite, velho. Caralho, mané. E aí, Biazinha? Quebrou, hein? Quer saber de jogar com alguém ali? Gente. Ficou bem. Cadê a Thay? Ah, a Thay vai jogar com o Mota. Mota, motóvis. Que motóvis. Não sinta em nós. Oi, moleque can, tudo bem? Boa noite. E aí, Rizinho? Beleza? Boa noite, tudo bem? Pro play, confia. E aí, Islam? Não troca no X1 e fica aqui chorando, né? Na live. Cabeça de nós todos. Tô logo falando que eu tô muito ruim. Ah, não vem não, velho. Ah, não, Bia. Por favor, velho. Não começa com a depressão, mano. Na moral, velho. Não começa com a depressão. Eu sabia, eu sabia que ela, eu sabia que ela, eu sabia que a minha pele tava isso. É o que você falou, tá me marcando. Vem tua foto, tá vazando aí. E a da Bia também. Ah, velho. Por caralho. Pediram duas vezes a da Bia. Cadê, bundão? A da Bia, a da Bia. Pediram duas vezes a da Bia, velho. Pra quê, velho? Tá aqui, a moto, o cara botou o bundão, boa. Tremeu na base. A da Bia, a da Bia, a da Bia, a da Bia. Aonde, mano? Aí, não chama a sala. Chamar a sala, cadê, cadê? Chamar a sala. Esse cara não tem o que fazer, velho. Por isso que eu tirei a minha, Fih. Esqueceu tudo. Ah, vou tirar a minha, velho. Não precisa. Ah, é a minha. Vou dar a minha. Olha, o que que é essa set aí, tá me marcando? Ave. Que porra é essa? É o Avatar. É tua foto. É do Avatar, Bia. Ah, que bundão. Caralho. Uma moto, velho. Bruno. Vou tirar essa foto, velho. Tira, tira a moto, tira a moto. Porra, tá foda, velho. Os caras sempre botam. Por isso que eu tirei, velho. Ela tá indignada já, velho. Vou tirar. O que é isso aí? O que é isso aí, Isla, que tu falou? Vou botar uma só de roxo. Que eles verem meu rosto. Oi, Tio Nani, tudo bem? Boa noite. Ah, velho, que saco. Vou tirar essa foto, velho. E aí, Rizinho. Vem o acesso da mulher. Eu não gosto, mano, dessas coisas. É porque eles ficam falando, Bia, tipo, eles ficam falando da gente. Aí eles botam pra, tipo, ver a foto, tá ligado? O que é isso? Tem que fazer, não é isso? Ei. Ei, Mota. Fala tu. Eu já imagino o que eles devem falar de ti. De mim mesmo, não, filho. Gente, se eles falarem no chat, imagina lá, conversando, filho. Eita, porra. Tá na praia, é? Caralho, tem gente na praia, hein? Mano, cadê? Tá entrando de jegue, é? A mina entrou já, não? A mina entrou um tal de velho aí. Não, Dago, peraí. E aí? Mãe, Yasmin, liga a cal, véi. Para de meter o louco, mano. Aí, ligou. Tá aí, Yasmin, na sala, tu? Bora pra cal do jogo, bora pra cal do jogo. Calma, calma. E Yasmin, tá na sala, caralho? Meu Deus do céu, eu já tô vendo que hoje eu vou me estressar. Mano, tá trolando, véi. Na moral, o que é? O que é que eu vou, mano? Que vontade. Pegar os cabelos dela, arrancar tudo igual a mãe da moto e fazer coisa. Eu não tô me ouvindo, não, véi. Não, tá na sala, tá na sala, tu? Tá me ouvindo, não? Não. Oxente. Yasmin, olha lá, marcaram tua foto lá em cima, véi. Como o meu presente de aniversário. Mas calma, eu tô vendo aqui, véi. Mas não consigo ver, não, por causa só... Hoje é meu aniversário. Parabéns, Tio Nove! Felicidades. Eu não tenho, não, ô Tio Nove. Não tenho como, não, irmão. Desculpa, tá? Se eu tivesse, eu daria, de verdade. Essa eu trechei. Eu também acho, véi. Olha aí, olha essa menina, galera. Olha essa menina, olha essa menina. Espia. Olha a taxa dela, 81%. Cinco partidas, ela matou 54 pessoas. De 54 pessoas, 81% foi no capa. Sei não, véi. Sei não. Eu acho que é cheat, mas tudo bem. Aparece cheat. Mãe, gente, gente. Respeita, caralho. Gente. Eu tô achando que essa menina é cheatada, véi. Essa no dex, véi. Mãe, ela jogou cinco partidas, 54 abate e 81% no capa, véi. De 54 kills, ela tem 81%, véi. Vocês me já jogaram com ela, não? Como é? Vocês me já jogaram com ela? Já, mas essa menina com a conta de boot, não. Como é, Asmin? Deixa eu até dar uma olhada aqui, véi. Mais pra frente, né? Ela tem mais abate do que eu jogando mil partidas. Mãe, mentira, Asmin. Eu juro. Eu tô muito boa aqui, véi. Porra. Cadê? Mil partidas aonde, Asmin? Eu tô zoando o cara. Ah, tá. Errar, que errar. Não se abate. Hã? Cadê os abates? Tá aí, ó. Tu clica nela, né? Aí tu clica em contra squad, carreira e bota CS ranqueado. Ô, na carreira mesmo. Aí vai ter do lado cinco partidas, vitórias quatro, abate 54, desempenho 5.5. Meu, não tem isso não, véi. Tem. Também não. Do lado, moto. Tem, tem. É embaixo do mapinha, que tem tipo um curandeiro. Vitória cinco, vitória quatro, abate 54. Caralho, bolo. Exatamente. Vamos ver o meu. Dá o quê? Onze abaixo por partida, quase. Desgraça, eu tenho 4.674 partidas. Como é que vocês estão vendo no CS normal? Caralho, eu tenho 5.000 partidas e 27.000 abate. Caralho, eu tenho 25.000 partidas e 27.000 abate, véi. Vocês estão vendo no quê? No CS ranqueado ou no CS normal? Contra squad e carreira. Carreira, carreira, carreira. Carreira, correto. Carreira, correto. Esse daí não é normal, não. Agora o contra squad, Vitória, normal. Você tem quantos? A menina tá com conta de boost, véi. Tem minha habilidade. Mano, não dá gol, não, nessa sala, não, é? Contra squad, eu tenho 317 partidas, 2.364 abates. Desgraça, 317, véi. Aham, e tu, tem quantas? Eu tenho 149 partidas, 965 abates. E no CS ranqueado, moto, eu tenho 214 partidas e 884 abates. No CS ranqueado, eu tenho 63 partidas, 258. Mãe, deixa eu passar o like, por favor. Deixa eu dar uma olhada aqui na Biazinha, mais pra frente. Que sono, véi. Contra squad, Biazinha, 27 partidas. Foi tudo com a gente. E 122 abates. Onde? No turno, com o squad. 323, caralho, Biazinha. 323 partidas, abates, 1.063. Deixa eu ver a Yasmin. Yasmin, mais pra frente. Ah, sala personalizada, SD? É, contra squad, sala personalizada. Véi, o gol, véi. Foi com vocês mesmo, véi. Foi, 27 só. Gol, véi. Mãe, essa Ryuga aí também, véi. Dá uma olhada aqui, menina. Vai pra frente da menina. Deve tá completando, véi. Só joga sala, véi. Só joga sala, véi. O pessoal disse que quem joga sala é chitada, ô mota. Quem só joga sala. Claro, só joga sala. Porque, é, porque não dá pra coisa, tipo, como é que se diz? Dá pra denunciar, mas, tipo, não é como na ranqueada, entendeu? Uhum. Ai, meu Deus, tô enjoada, véi. Começando com essa porra. Eita, tá grávida. Lembrando que tô em live. Lembrando que tô em live. Minha rota. Botouro. Segura. Segura, Beto. Não. Tô na garota. Não, Beto. Tá enjoada. Mano, bora, mena. Onde vai dar, vai coisar, véi. Bora, véi. Vamos aí. Oi. Pra não ficar brincando com a Beatriz, não. Ela é linguagem. Hoje a Bia vai trazer o... A Bia vai trazer o... Mas pode falar. Mano. Bora, 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 bora. Bora, bora. Começou. Vamos montar aí. Muta, muta. Vamos pro jogo, vamos pro jogo. Já vai, vai. Não sai daqui, tá? Muta e vamos pro jogo. Bora, 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 bora. Alô, 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 alô. Relaxa, relaxa. O importante é pelo menos ter três, véi. É, irmão. Biazinha, Biazinha, não sai do discote que a moto vai cair, viu? Tá. Deixa lá. Pelo menos três. Não tem elas, véi. É só demorar todas, só entre os três. Relaxa, confira. Tem uma direita e a... A chitada tá comigo, na direita. Ai. Tem ou não é dentro da casa aí, Mota? Ó, Vitória. Tá no muro, tá no muro, da direita. E a esquerda? Não. Vou só marcar ela, véi. Não tem como nem avançar, nem fazer, não. Tá vindo. Bia, olha pra Vitória. Se der. Ela encostou na casa. Lá não. Olha aqui daqui, Mota, né? 25 nela. Tem, ó, no L da casa. Tem aqui dentro da casa da direita. Marca aí um aí, ó. Eu vou avançar em mim. Tô avançando em mim. Tem no L, Vitória. Sei. Fica na minha... Tem duas aqui na direita, véi. E um encostado na casa aí, do meio. Duas aqui na direita. Tem que abrir esse jeito, uma, Vitória. Vou, 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 vou. Tem outro no muro aqui. Vou tentar finalizar, vou tentar finalizar a moto. Não sei se vai dar, não. Cuidado, não cai, vou ficar na moto. Caralho, acho que finalizei. Tem outra direita. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, o meio. Marcada aí, eu, marcada. Dá a cor, vem, pra Vitória. Dá a cor, vem, pra Vitória. Pintando. Como é que joga assim? Decapa aí, uma Vitória, eu fico, tá marcada. Decapa aí, eu tô contigo. Deca aí, dá um tiro. Dá um tiro. Ó, a menina que é meu no frente. Deca aí, deca aí. Boa, boa. Ih, ó, tem, ó, tem no meio. Caralho. Boa, 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 Chico. Caralho. Por que é assim? Olha, essa daqui é xingada, viu? Uma bala só, ela deixou aí, aí é assim. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Grudou bonito, viu, Mota? Grudou, véi. Ó a Nath. Ai, eu passei pro neném, rapaz. Era aquela chitada? Era... É não, eu não sei. Acho que era a chitada da Mota deitou, não lembro. Não, a chitada da Mota deitou, né? Ela tava parada, não fazia isso, pulei a cobertura. É porque ela achava que eu ia pular e a mina tava no cover dela, tá ligado? Tem uma aqui na frente. Ó, subiu. Tem meio, tem meio. Dei capa, dei capa na marcação. Sem visão de ninguém, sem visão de ninguém. Sem visão de ninguém, que eu não silenciei o grupo, por exemplo. Sem visão de ninguém até agora. Sem visão de ninguém até agora. Oi, Bia. Essa daí já tá meada, viu? Mas acho que já rimou. Aí, olha lá. Sem visão de ninguém, véi, até agora. Eu também. Eu acho que eu vou lá pras costas, mano. Costas aonde, filho? Então. Pra cá, ó. É, filho? Tem aqui, tem aqui. Aqui atrás. Aqui atrás, na direita. No... Não, de contêner ou... Ah, não contêner, não contêner. Não contêner, não contêner. Atrás lá, atrás, lá, atrás. Tá, lá onde eu não te pego. Mota, passou. Quantas? Uma. Tá ouvindo o passo aqui, Vitória. Cuidado, Bia. Fica parado, né, não? Sem visão daí, Yasmin. Tô ouvindo aqui. Tá na minha frente. Yasmin, cuidado. Tem aqui. Tá vindo, tá vindo. Embaixo da plataforma. Tá vindo embaixo da plataforma. Chegou embaixo da plataforma. Olha pra mim. A menina aqui sabe muito, né? Olha pra mim. Tá ruxando aí, tá ruxando aí, tá ruxando aí, tá ruxando aí. Dê capa ali. Joga aí, joga aí, joga aí, joga aí, joga aí. Essa aqui ficou pra trás. Tem uma. Miada aqui, miada aqui. A marcada tá muito miada. Tem uma aqui comigo. Vai pegar a direita aí de vocês, ó. Aqui no gelo, né, Yasmin? Ela veio no gelo, Yasmin? Aqui no meu gelo. Deitaram, deitaram. Só tem duas, caralho. Jogou muito, jogou muito. Cadê? Tá aí, ó. Dei dois capas, dei dois capas, dei dois capas na marcada. Dei dois capas na marcada. Cadê vocês? Ah, mano. Cadê? Tem um esquerdo, moto. Corrugiu, moto. Caralho, mano. Eu achei que tava todo mundo vivo. Só Yasmin tinha caído. Não, eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu não olho, velho. Tô cá, tá horrível, moto. Ah, eu tô sem fone. Ah, tá sem fone? Ah, tá. Mãe, eu pulei como se louco fosse, achando que tava todo mundo vivo. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, eu achei que tava todo mundo vivo. Ah, eu fui ajudar. Pulei igual a Nabilóia. Tá do B, pode ser certo. Não vi ninguém direita não, hein? Tem, tem, tem casa de madeira aqui do meio, casa de madeira do meio, na minha frente. Minha esquerdinha aqui. Tem alguém direita, Bia? Tem. Não. Tem sim, tem sim. Opa, aonde? Nossa, aceita. Passou outra. Tem três, três direita, três direita, três direita. Tem uma casa de madeira aqui, na esquerda. Avança, 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 avança. A esquerda, joga nessa da esquerda. Voltou, 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 voltou. Não, voltou, voltou, voltou. Muito peito, deitaram. Aqui, 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 aqui. Não, vai. Aqui, Esmin, aqui, Esmin. Vem cá, panela. Boa, 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 boa. Limpei. Tem cara aqui. Limpei, mãe. Bora, 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 bora. Bora, bora, time. Vamos, vamos, bambinha. Joga com a menina, joga com a menina. Não escuta. Bora, 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 bora. Preciso de equipamento. Dá pra ir com o fogo, não. Calma. Valeu, valeu. Bora, 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 bora. Dá pra me ficar de boa agora? Uhum. Duas esquerda, duas esquerda comigo, viu? Três esquerda, três esquerda. Tá vindo uma no meio do Alberto. Não, não, não. É duas, é duas, é duas. É só duas, é só duas, só duas. Tá avançando, tá avançando já. Tá avançando já, chitada. Passou uma do... Deitei uma. Deitei uma. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Gente, preciso de ajuda, véi. Tem outra aqui comigo, não, véi. Porra, véi. Eu não me importava, não. Bia, finaliza meu filho. Finalizei. Vem na do meio aqui. Tem duas esquerda, tem duas esquerda. E opa, tava chitada. Vem, Bia. Já vai, vem comigo, Bia. Bora, 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 véi. Caralho. Ah, não, vai. Tama a Nath, chama a Nath. Ah, mas tá... Não, Bia, bora, Bia. Bora, Bia. Que vamos perder, caralho. Obrigada, Mônica, pela fogueira. Tamo junto. Já entrou com o computador. Ainda fala de mim nesse time, véi. Vai pro reto, véi. Eu não tô com depressão, não. Eu tô com depressão. Mã, vamos, vamos, Bia, Bia. É só não jogar só. Joga com as meninas. Vamos, cara. Bora, Bia, bora, Bia. Você é a melhor, ó. A melhor aposentada, bora. Bora, 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 bora. Mãe, é só não fazer loucura. Deitou um. Não afoba, véi. Não afoba. Caralho. A moto. Não sei a mãe. Tem aqui, tem aqui dentro. Quebra, 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 quebra. Pois aqui, pois aqui. Três aqui. Dei três peito nela, dei três peito nela. Mota, tem três, Mota. Peraí. Não tem como. Tem um aqui dentro do coisa, véi. Dei no galpão. Bia, cadê? Da direita. Do meio. Tá luxando, Bia, tá luxando, Bia. Dei capa, Bia, aqui. Tá um tiro, tá um tiro. Tá um tiro. Yasmin, joga aqui pra não tomar costas, Yasmin. Deitei, Bia. Yasmin, vai tomar costas, vai tomar costas. Tá chegando aí as meninas, já. Confio, caralho. Ah, véi, três comigo, véi. Boa, caralho, boa, boa. Só mais uma, só mais uma. Pular duas, pular duas, pular duas. Direita, direita. Pular duas, pular duas. Salva a mota, salva a mota. Não, não dá, não, dá, não. Boa, caralho. Olha isso, porra. Bora, 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 bora. Amassou, amassaram. Amassaram, 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 amassaram. Ai, eu tô com pressão, véi. O que é isso, véi? Bora, biazinha. Não tá entendendo nada e assim. Tá fobando o quê, véi? Tô falando o quê? Oxi. Mano, tua calma tá horrível, véi. Tua calma tá horrível, véi. Vai subir, se eu me toque. Vamos, vamos. É, gente, tua calma tá muito baixa. Tá baixa não, dá pra entender nada que essa menina tá falando, véi. Não me fazia, não, véi. Aqui, 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 aqui. Pega a bolada. Calma, calma, tem esquerda, tem esquerda, Bia. Vai tomar, Bia. Sobe, 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 sobe. Vai tomar das costas, mim. Vai tomar das costas. Vem aqui comigo, a tecona. Tem a tecona comigo. Muito peito, muito peito na tecona. Muito peito na tecona. Tem duas, tem duas, tem duas. Ata vai jogar pra casa, torta. Quebrando gelo. Vitória. Ótimo. Ótimo, tá falando de Bia. Uma comigo, Vitória. Uma comigo, Vitória. Calma, calma, calma. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Tô trancada, tô trancada. Tô consigo, não consigo. Um tiro, 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 um tiro. Asmi, vem, Asmi, vem, Asmi. Então, um tiro aí, quebra. Ah, amor. Boa, moto. Véi, não, véi. Caralho, deu muito peito na menina. Oi, Asmi. Oi, Asmi. Bora, time. Nada, não, nada, não. Tô tendo comunicação. Bora, bora, bora. Caralho, ficou um tiro mesmo. Ficou? Ah, não. Eu dei muito peito nela, porque eu não dei capa, velho. Eu tô lendo aqui nessa online. Tá vendo? Ah, tá. Qual era que tava um tiro, Ruta? Era de preto. Aqui tá com terno. Aqui tá com terno. Tem um esquerda, de vermelho tá esquerda aqui. Passou meio. Dei capa, menos 60 de vida. Tem outra aqui, não dá pra ver. Tem outra na esquerda, de terno preto, de terno preto. Tem outra aqui, ó. Aqui é onde? Aqui é o nosso desgraçado. Bia, apercei isso na minha calca. Eu vou te chamar pra vir direito. Você tem que vir comigo. Passou, passou. Contêiner. Tá no meio aqui, ó. De vermelho. Dória, se ela fizer... Ó, a menina aqui. Ó, a menina aqui, pô. Aí, mó. Dei peito, deitei. Deu, vou, vou, vou. Calma, calma, calma. Outro passou meio. Outro passou meio lá, ó. Menos 70 de vida. Vou deitar ela, vou deitar ela. Tá bom, Bia. Muito miada, velho. Muito miada. Eu tô quebrando gelo. Calma, 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 calma. Relaxa, relaxa, relaxa. Não pula, Bia. Não pula, Bia. Dei peito nela. Não pula, Bia. Não pula. Tá aqui de costa pra mim. Tem uma aqui comigo. Tem uma aqui comigo. Deitei em uma, caralho. Boa. Mano, menos, menos... Mano, tá um tiro. Tá miada. Boa, caralho. Vamos, vamos, vamos. É só jogar junto, time. É só jogar junto, caralho. Vamos, pô. Ela só vai me guiando. Quem é de vermelho? E aí, pô? Quem é só de vermelho? Não sei, Yasmin. Por quê? Olha, ela é muito irritada, velho. Dropei 12 aí, Yasmin. Dropei 12 aí, Yasmin. Vai com Yasmin, Bia. Vai com Yasmin. Vai com Yasmin, Bia. Eu vou com a moto aqui. Guia ela aí, Yasmin. Mano, não tem muito segredo, Bia. É só jogar junto. Não joga só. Não tem muito segredo. É só isso. Não, mas guia ela, Yasmin. Porque ela não sabe. Ela não sabe. Mano, a gente vai entrar aqui. É porque a gente pega ela por aqui. Eu pego por aqui. Não, não tem um capão e uma lá que a bicha ficou até com dor de cabeça. Bora, 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 bora. Entra por aí, eu tô focado. Tô aqui. Entrou aqui e meio. Entrou aqui e meio, Vitória. Bora pegar ela na costa, moto. Tem uma marcada aí. Bora, 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 bora. Essa de preto aqui, ó. No terno. Muito peito, muito peito. Boa, boa, boa. Deitaram. Fim gelo pra finalizar. Encontra, Vitória. Eu posso por onde a gente veio, Vitória. Até cona. Vem, Vitória. Vem, Vitória. Vem, Vitória. Calma, moto, calma, moto. Calma, 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 calma. Tá onde, moto? Caixa meio, caixa meio. Bora, bora, bora. Tem outra, tem outra. Tem duas, tem duas. Acho que tá, acho que tá dentro. Ah, tem duas. Tem duas aqui. Porra. Ajuda, moto, ajuda, moto. Vai, vai. Tá aqui comigo, moto. Aí, moto. Não, troca, troca. Boa, caralho. Cuidado, costa, 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 costa. Não, Bia, Bia. Dá cover, dá cover. Vou matar, vou matar, pô. Vamos matar, relaxa. Boa, caralho. É isso? A de vermelho saiu, pô. A de vermelho esquerda. A de vermelho eu não sei cadê. Ela saiu. Aonde, moto? Dei capa, dei capa. Tá um tiro, tá um tiro. Ah, um tiro mesmo. Dei um tiro de 17. Bora, 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 time. É isso. Só jogar junto, véi. Não tem segredo, não. Caralho, tá dando muito certo essa jogada nossa, hein, moto? Fala tu. Porque a gente sanduíche as meninas, véi. Se elas virem pelo meio, a gente pega elas costas. Se elas virem por ali, a mina ajuda a gente. Bora, Timão, pra cima. Bora, Timão. Caralho, vocês estão pegando, hein. Vocês vão por direita nessa, né? É, isso, isso. Isso, 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 isso. Caralho, vocês me empataram aqui, né? Passou a esquerda. Passou. Passou uma, duas a esquerda, não foi? Tamo indo, tamo indo, tamo indo. Para não. Tô puxando o roxo. Aqui, a boteca. Aonde, aonde? Ah, caralho. Você quer a boteca mesmo? Tinha caído. Fica mais uma perto de mim. Fica aí, fica aí, Yasmin. Não, vai, 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 vai. Tem, deito, deito. Aqui, a boteca, aqui, a boteca. Pega ela, pega ela. Deitaram, deitaram. Finalizei. Eu vou matar a esquerda. Esquerda, esquerda. Eu vi, eu vi, eu vi. Yasmin, fica aí. Tô voltando lá com a Bia. Eu tô aqui, viu? Tá bom, Bia. Eu tô contigo, relaxa. A Bia pula aqui e eu morro. Tá aqui, Yasmin. Relaxa, relaxa. Boa, caralho. Bora, Bia. Agora quem já foi? Nossa, Bia, vem, Bia. Vem, Bia, vem, Bia. Tá as duas aqui, tá as duas aqui. Decapa em uma, decapa em uma. Calma, calma, Yasmin, segura. Bia, vem, Bia, vem, Bia. A gente vai pegar a costa. Tá puxando, mano. 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 Eu tenho uma. Volta comigo. Boa aí. É isso, caralho. Bora, Timão. Amassaram, 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 amassaram. Amassaram, amassaram. Quebraram, quebraram, quebraram. O que foi? A vizinha tá louquinha, tá perdidinha. Eu tô perdida, mano. Vem, vem. Valeu. Bora, Bia. A gente é a melhor aposentada que existe. Não dá. Caralho, mota. Doze quilos. Eu tô bem perto da mota, galera. Eu tô bem perto da mota. Relaxa. Vai lá, esquerda. Ah, fica aí no meio, já. Fica aí no meio, já. Os quatro aqui, os quatro lá na esquerda. Certeza? Não ficou, não ficou, não ficou. Dá pra me avançar? Era pra me avançar? Ficou na casa de madeira? Ficou onde? Não tenho certeza, Vitória. Mas eu acho que tem onde... Tá direita, tá direita, tá direita, tá direita, caralho. Tá direita, tá direita. Comigo, tá comigo, tá comigo. Vou quebrando. É, aí mesmo, aí mesmo. A gente marcaram. Muito capa, Bia. E as mim passou, e as mim passou. Muito capa, Bia. Eu vou quebrar no gelo dela, vou quebrar no gelo dela. Já tem menina aqui comigo, João Vé. Tem menina, é sair marcada. Avis, ajuda, ajuda, ajuda. Não avança muito, não avança muito, senão vocês vão tomar daqui. Calma, Yasmin, vou jogar com você, relaxa. Segura, Yasmin. Mano, cuidado pra não tomar daqui, velho. Tem um aqui, vou jogar nela. Yasmin, tô nas suas costas, da sua esquerda, não tô na sua direita. Decapa nela. Me ajuda. Não, Vitória aí, velho. História, tem a 3 aqui, mani, que faltou. Nat, ô, Bia, cuidado com a da direita. Boa, 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 confio, 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 caralho. Tá bem? 3x3. Deixa pular, deixa pular. Boa, caralho. Tem outra, tem outra, Mota, cuidado. Tá voçando em mim, tá voçando em mim aqui. Ganha aí, Bia. Aqui, ganha aí, Bia. Ai, meu Deus. Confio, Bia, relaxa. Só segura, só segura, Bia, só segura. Cadê, Bia? Tá onde? Tá voçando celeiro, tá voçando celeiro já. Nossa, onde é que tá daqui? Tá aí, tá aí, tá aí. Placa, placa, passou a placa. Bia, cadê essa daí, Bia? Tá quebrando teu gelo, Bia, tá quebrando teu gelo. Quebra o gelo dela, Bia. Eu vou morrer. O patrão dela. Quebra, quebra, quebra. Bia, vai quebrar seu gelo. Quebrou. Tem placa, Bia, tem placa, tem placa. Tem placa, Bia, placa. Vem cair, raparela aí. Vai tomar daí, vai tomar daí, Bia. Tem gelo, mas não, Mota. Quebra o gelo dela, Mota. Quebra o gelo dela, Mota. Quebra, quebra. Não tem mais gelo, não. Não tem mais gelo, não. Não tem mais gelo, não. Bia, joga pro lado da Mota. Não tem gelo. Ela passou a esquerda, pulou a esquerda, eu acho. Pulou, não. Tem capa, tem capa. Boa, caralho. Ela pulou e morreu, Mota. Com o gás. Me salpeita agora, ó. Amassou, amassou. Ela pulou e morreu pro gás. Parece que eu jogou. Foi mal, galera. Ali eu tentei ajudar vocês, mas... vacilei também. Mãe, é porque eu achei que vocês iam tomar da direita, velho. Achei que vocês estavam avançadas, mas... Foi mal, foi mal, foi mal. Bora, 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 bora. Bora, Timão. Bora, 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 bora. Eu vou pegar logo direita, velho. Tô na frente. Não, eu tô na frente. Tá bom. Tu tá a três metros mesmo. Bia, fica aí escada, Bia. Fica aí, eu tô na frente pra minha câmera. Ai, eu acho que eu sou a três metros. A próxima, pula, 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 pula. Tudo certo, nada deles. Meu Deus, cara, a menina pôr do nada, velho. É, é assim, Biazinha. Vou quebrar meu gelo, vou quebrar meu gelo. Não, não, não. Tem que falar mais o foco aqui. Mano, tem que ver esquerda aqui, hein. Tem que ver direitinho aí, hein. Mano, eu tô na direita, cara. Oxi, quem foi que falou de direita, senhor Jesus? Esquerda, tem que ver direitinho aí. Teu fone tá muito ruim, gente. Eu falei, eu tô olhando esquerda, tem que ver direitinho aí, hein. Mano, não sai do discórdia, velho. Não sai do discórdia, velho. Eu tô? Não sei, não tem como olhar, não, que tá no meio da trocação. Cuidado, Piazinha, cuidado, Piazinha. Tô quebrando meu gelo. Tem uma aqui na... Tem uma aqui, ó. Pulou, 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 pulou. Voltou, voltou, recuou. Quebra gelo. Tem outra, tem outra. Pega ela. Pega da minha esquerda, que eu tô tomando da direita. Tá tomando sem mim. Calma, calma, calma. Quebrando gelo, tô quebrando gelo. Tá tomando da esquerda pra onde, Mota? Não, da direita. Ah, tá. Ah, tá. Yasmin, cuidado com a daqui. É, Vitória, tem. Olha aqui, Vitória. Tem três aqui. Três aonde? Aqui. Não, relaxa, 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 relaxa. Mano, tem que ir duas por dentro, tem que ir duas por dentro. Eu e a Mota fica aqui à esquerda. Fechou na gente. Não, já passei, já passei. Vem, Piazinha, vem, Piazinha. Não. Vou matar também, velho. Tomei daí. Boa. Tomei aí, honra. Yasmin, liga cá. Porra. Tu saiu, tu saiu, Mota. Tu saiu do Discord. Acabei de olhar aqui. Mas tá vocês três lá? Tá, tá, tá. Nós três. Eu vou. Bora, 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 Timão, bora, Timão, bora. Isso aqui é nosso, hein? Isso aqui é nosso. Só segurar, cara. Tu vai direto aqui, né, bufim? Aham. Não, mas eu vou ficar, eu vou ficar mais, eu vou parar mais mira, velho. Vai, próxima. Bora jogar no Discord, velho. Tá bom. Não dá pra Bia jogar no Discord, velho. Por que, Pia? Não dá pra tu jogar no Discord? Tu não já perceberam como a calda dela fica, não? Mas ela nem joga no celular, velho. Por isso mesmo, porque a calda fica longe. Vé, a gente vai tomar da direita. A Nath que joga a direita. Ninguém foi, eu vou. Não, relaxa, só para a mira. Tem duas aqui, o E3, velho, no meio. Foi uma direita, Mota. Foi uma pra ir. Boteca passou à esquerda. Não sei jogar aqui, velho. Boteca passou à esquerda aonde? Esquerda aonde, Yasmin? Ah, entrou na porta aí da esquerda, pô. Esse cachorro aí da esquerda. Ah, tá. Tem uma esquerda aqui embaixo comigo. Não perde vocês aí. Passa a calda. Ela vai quebrar a gelo. Ela vai quebrar meu gelo. Recuei, 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 recuei. Não, 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 não. Minha cabeça, Bia. Fica só o crânio, velho. Tô salvando a Bia e as minhas. Recua, 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 recua. Bia, aí fica só o crânio, pô. Meada, uma. Quebra a gelo, quebra a gelo, quebra a gelo, quebra a gelo, quebra a gelo. Dá pra vocês não tomarem. Para, faz gelo, pode ser. Quebra a gelo aqui, pô. Quebra a gelo aqui. Deixe esse gelo aqui. Estão aqui. Estão aqui, estão aqui. No primeiro cachote aqui. Primeiro cachote. Tem uma direita. Tem a botar aqui embaixo. Poxa, tem um aqui, velho. Bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui. Deitei. Boa, boa, boa. Vem, vem, vem. Eu tô sem gelo, eu tô sem gelo. Elas estão no primeiro cachote, eu vi. Eu tô sem gelo. Alguém tem que avançar, alguém tem que avançar. Estão no primeiro cachote aí, Yasmin. Cuidado. Tem não, tem não. Tem não? Então vai pro ar. Tem uma aqui na frente, moto. Tô sem gelo, Yasmin. Tô sem gelo, tô sem gelo também. Tem três aqui com a gente. Bora, 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 Yasmin. Estão aonde, elas estão aonde. Aí, esquerda, esquerda, esquerda. Corre, corre, velho. Dei muito peito, dei muito peito, Yasmin. Dei muito peito na de preto. Dei muito peito na de preto. Boa, caralho. Confio. A boteca é na tua direita, a boteca é na tua direita. Não, velho. Fiquei sem gelo, velho. E demoraram pra jogar aí dentro, velho. Mas vocês não falaram onde ele tava. A gente não sabia onde tava. Não, eu não sabia. A Nina tava andando, velho. Elas não estavam paradas. Elas estavam andando. Bora, 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 bora. Man, se garante uma da gente ficar aqui não base, velho. Pegar elas costas. Porque elas vão querer avançar à esquerda. Não, não, não. Bora, bora, bora. A mesma jogada, a mãozinha daquela mão. Vambora, tô sem aloca. Vai trazer um fogo. Vai trazer um fogo, velho. Vai ter que pegar lá, tá vendo? Não passou, viu? Não passou à esquerda, viu? Não passou à esquerda. Bora, bora. Vocês tão fazendo o que aí? A mesma. Tá aqui, tá voltando. Passaram agora, passaram agora. Mas acho que elas entraram. Tem alguém ainda no gelo. Tem duas no gelo. Ajuda, 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 ajuda. Boa, 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 boa. Tem uma, tem uma. O gelo vai finalizar. Dá cobre, dá cobre, tô salvando, dá cobre, tô salvando, dá cobre, tô salvando. Tuou em mim, tuou em mim. Quebra, quebra gelo, quebra gelo. Não, Yasmin. Tem que salvar a menina. Quebra gelo, quebra gelo verde, quebra gelo verde. Me ajuda, velho. Ó, tô rindo, né? Minha vida, minha vida. Dá não, dá não, dá não. Caralho, mano. Boa, 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 boa. Ajuda, 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 ajuda aí, Yasmin. Ruxou, 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 ruxou. Não, velho. Não, caralho, mano. Vou ter capa nas duas, velho. Ah, também, velho. Vamos jogar caldo de escorde, velho. Bora jogar caldo de escorde, velho. Bora, bora. Ó, Nath. Ó, Nath. Tchau. Caralho, joguei de nada, velho, também. Porra. Joguei de nada, velho. Matei do boneco, velho. Não matei ninguém, velho. Tenho que jogar mais recuada, velho. Tchau. 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 Também tô a pior do mundo, velho. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus... Peraí, galerinha do mal. Tchau. 3, 8, 3, passou. Agora não, Rinho. Tô jogando... Tô jogando o Ranked Pro. Obrigado, Lana. Oi, Lana. Tudo bem? Boa noite. Galera do YouTube, vem pra buia. Vem pra buia, galera, por favor. Ui. Peraí. Alô? 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 Bora, 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 bora. Tragou aí, não. Fica calma. Tô na apaga daqui, velho. Até a moto. Hum? Alô? 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 Alô, velho. Ai A moto já tá na cama? Hã? E a Yasmin, manda a mensagem dele pra Nath Por que, vizinha? A Nath Ela tá jogando bem, vizinha Faltou eu, relaxa, tu tá jogando bem Ou ela tá jogando bem, tu tá jogando bem Não, véi, é porque eu não tô seguindo O mesmo jogo, entendeu? Tá sim, véi Faltou eu, matei dois, véi Se eu tivesse matado pelo menos mais dois, entendeu? Aí dava bom, entendeu? O problema não foi tu, foi eu É porque tem uma jogada Que a Nath joga, só que eu não tô sabendo jogar, entendeu? É só tu jogar junto, vizinha Tava dando bom, relaxa Eu tô jogando junto Pois é, relaxa então, só ficar de boa Vocês vão jogar aqui no Discord mesmo Ou não na casa do jogo? Dá pra te jogar no Discord, véi? É só tu ficar perto do... Coisa oubiazinha do... Eu tô aqui, eu tô te falando Agora se bugar aí, não sei Mas tô aqui Mãe, quando eu jogar... Mãe, espia, espia ela chama a Mel pra completar Espia A do Nuda Quem é a Mel? A do Dionis Ah não, não deixa não, Bofinha Espia, espia Isso pode, véi Pode O cara fica pegando do outro time que não tem nada a ver com o time deles Calma, pra jogar ele não tem time não, é caramba Não é não, véi Com raiva A gente perdeu pro vacilado, ó Vacilado mesmo Não, mas faltou eu, faltou eu, Yasmin Ele não tava matando um boneco, véi Bora, 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 bora Cadê a Mota? Tô aqui Tô aqui Tapô, já entrou se engasgando Já entrou se engasgando, véi Que isso Vamos, Timão Bora, 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 bora Bora, Timão Bela chamar o Cardoso Se puder, você pode compartilhar o jogador Bela chamar o Cardoso, então Eu, hein Ei, 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 galera Ele disse que não era o Cardoso Mas a jogabilidade mudou pra caralho, viu Esqueça tudo Eu pensei que tá vindo Hã? Mano, a gente não podia dar a carasmi Que era a capa, minha filha Você não tá ligada? É o PC Será que é o Cardoso agora, jogando? Mano, eu vou apressar essas gurias Acho que não Vou botar a cuida aí, pô Mandei também Não tem paciência pra esperar os outros, não Ei, bora, bora, bora Que meia-noite tem Meia-noite Meia-noite o quê? Cuida que meia-noite tem atualização Meia-noite tem nenenzinho pra fazer, né, Bofi? Não Hoje, do nada Ela falou meia-noite tem Tem atualização Meia-noite tem, já pensei logo Ave Maria E é só pensar nisso Você é muito pensante, né, Bia? Você é muito pensante, né? Bela Quem é essa Bela? Ela é de qual time? Eu lembro dessa Bela Ela tá jogando, não era outra? Ah, não, era outra Eu acho que ela é do time do Mobile, velho Não sei, não lembro Eu lembro dela Eu conheço ela, velho Acho que não é ela Será? Todo mundo é do John Bela Deixa eu ver Tem aqui, ela tá aqui É time do Noda Ela, Mucilon, Noda Nay Noda, Anax, Noda Ah, é tudo seu do Noda Agora a gente ganha, pô Ela não joga o time Ela só Oh, gol não, gol não, gol não Não, não, não Gol não, gol não, gol não Mandei errado, velho Eu mandei errado sem querer, velho Só assim que fez a menina entrar Eu pedi pra menina dar gol, peraí Essa DM é boa, Vitória? Bom, até agora ela é de boa, né? Não reclamou Tava demorando, né? É, primeira sala Não reclamou Mas demorou um pouquinho essa salinha, viu? Morou uns 100 minutinhos aí Pra começar Ué Man, quer ver que eu tava Man, eu acho que eu tava com a sensei errada, velho Bora, time, por favor Bora, bora Falta eu, falta eu Faltou eu, Mota Mutei, 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 mutei Faltou eu, Mota Mas eu voltei A mulher voltou, a mulher voltou Bora, bora, bora Quem vai jogar no lugar da Nath? Quem vai jogar... Tu Vai, tu mesmo Eu que não vou Entrou duas meias Não, entrou uma meio Entrou uma meio Vou sair da minha zona de conforto aqui, velho Não vou avançar não, eu tô matando Joga Yasmin Joga Yasmin, né? Mãe, entrou uma direita aqui pra mim, não tô matando Entra, B Joga com a Vitória Calma gente, ela ainda não Calma, relaxa, tudo sob controle Não, eu só tô falando pra ela jogar contigo, cara Mas eu tava atrás dela já Ela já tava atrás dela, ela só passou pra direita Tem duas meias, tem duas meias, tem duas meias, tem duas meias Tem capa de meia meia? Tem duas meia Duas no mercado Mãe, bota a casa de lugar Vem, vem, vem Fui Oxi É porque os três pra esquerda é ruim, né? Tô ligada Relaxa, que eu tô de boa Passou uma aqui, caixote E outra tá lá Beleza Ó a moto Fica com a cabeça aí pra tu ver, sua doente Ó a moto, para a dor Eita porra, Timão, calmou Quase eu fui Yasmin, cuidado aí, o gás Vê capa, vê capa, vê capa na marcada Quase eu fui, Timão, quase eu fui Tem que fi Tem uma esquerda, Yasmin Ai, o guria quase me pegou De jeito, vô, vé Vou avançar, vên Esse raudio é péssimo Nunca vi raudio tão ruim, calma aí Avancei, fi Esqueça tudo Vamos jogar aqui, vamos Calma, vitória Não, relaxa É só pra eu pegar a posição Joga com elas, Yasmin Joga com elas, joga com elas Tem um caixote Tem um caixote e meio Duas comigo, esquerda Duas comigo, esquerda, fora Tem como não Tem como não, não, não Yasmin, vai morrer Vou morrer Tá as quatro aqui Tá as quatro aqui, vamos morrer Não tá as quatro nada Não tá as quatro Não tá as quatro Tá três aqui, bopinho Não, tem duas dentro mesmo Tem duas, uma, meio Dentro e uma, meio fora Ah, porra Agora tem duas fora Esse round é muito ruim Esse round é impossível Não tem como não Era pra tu ter ido pela esquerda, Yasmin Não, porque se não Minha avança lá, pô Um caixote Bora, bora, bora Eu não sei jogar Pra ali pela esquerda Falei pra qualquer Pessoa no meu lugar Ninguém sabe Não, rapaz Que isso, véi A Bia nem joga A Rafa fica chorando, caralho Mano, foram pelo lado da Yasmin Mãe, 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 foram pelo lado da Yasmin Puxou Não tem gelo 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 Bora, Tim Bora, bora, bora Alguém marcando a gente Eu tô sem gelo, véi Quer gelo? Não, eu tô com dois Na verdade Opa Bora, bora, bora Passou a esquerda Passou a esquerda Eu não vi quantas foram Não vi quantas foram Entrou uma dentro Dentro, dentro Tem uma só Bora pegar, bora pegar Bora, bora Vou morrer Vou morrer Recuou Muito peito Muito peito nela Muito peito nela Tem outra, tem outra Tem outra Ali, caca, véi Sai as meninas Vai tomar das costas Sai as meninas Sai as meninas Ó menina aí E aí, caca, véi E aí, caca, véi E aí, caca, véi E aí, caca, véi Vai com a outra Vai com a outra Vai com a outra Bia, não era pra tu ter ficado lá não, Bia Tu queria que eu fosse pra onde? Tu falou pra eu olhar a costa? Não, eu falei Vai vir costa Porque a gente não fica ali A gente ou entra Ou vai fugir aí Bora, bora, bora Não, justamente elas fazem isso Faz o sanduíche Mano, todo mundo esquerdo aqui Bora, 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 bora Mãe, eu acho que a gente tá segurando muito, véi A gente tem que ruxar mais, véi Bora, 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 bora Vai cortando aqui, ó Tem duas aqui em cerca Tem duas cerca, tem duas cerca A outra recuou Peguei cerca Tem direita, tem direita, tem direita, tem direita Tem direita Porra, véi Onde é que eu tô lutando? Vamos achar em mim, vamos achar em mim Caralho, viezinha Viezinha, larga essa MP5, véi Larga essa MP5, na moral, véi Por quê? Muito ruim, véi Essa MP5, véi Mas ela joga a MP5 Mas a MP5 é ruim, caramba É MP5 de longe Dá 8 de longe Pois é, véi É muito ruim É muito ruim Biazinha, joga com a moto lá Biazinha, joga com a moto E pera, é pra jogar aqui atrás? Aham Mas não avança muito não Só espera Eu vou ficar jogando dentro do galpão Vou jogar dentro do galpão Só pega a visão Só pega a visão Só pega a visão Se avançarem, eu atiro a costa Vai ruxar, Bia, doente Fica aí, fica aí Não abre Se ruxar, aviso Tá ruxando aqui, Yasmin Tá ruxando aqui, Yasmin Três aqui Encostou, encostou, encostou Mãe, tem um e três Deitei em uma Deitei na outra, Vitória Calma, calma, calma Tô finalizando Finalizando Tô nas suas costas, Bia Vou ajudar as meninas, Yasmin Fica aí, fica aí Não precisa, não precisa Não precisa Acho que tem, pô Não sei se eu peguei Fica aí, Bia Fica aí, Bia Fica aí, Bia Pega aí, peguei tudo Dá um gelo aí Toma Dá pra pegar os dois? Não Três tem, fui esquerda Tá legal, Vitória Três contêiner Eu não sei se tem Tá onde? Da direita Tá no caixote Na nossa frente E uma na parede E uma na parede Só que tá Quebrando esse gelo vermelho, Yasmin Quebrando gelo vermelho Bora pular, né, Yasmin Tem quantas aqui? Tem quantas aqui? Vem, Bia Vem, Bia Tem uma só, Bia Deixa ela vir, deixa ela vir, Yasmin Yasmin Não, ela não vem não Recua mais, recua mais A gente vai ter que sair por aqui A gente vai ter que sair por aqui Aí, moto Não sei, Bia Recua, Bia Bora pular nela Vamos pular nela Onde das mães já Pula aí Pera aí, Vitória Vem, Yasmin Deitei, caralho Vem comigo Porra Ó, caralho É isso Tem outro com a gente Tem outro com a gente Boa Confia, Yasmin Caralho, porra Amassamos É porra, caralho, porra É porque senão a gente ia pegar gás, velho Tu ficou miada, foi Yasmin Yasmin Morreu Oi Tu ficou miada, foi Oi Tava rilando, cara Não vim não, velho Só fui Bora, bora, bora Normal Bora Bora, velho Bora, tipo Bora, velho Dá pra gente ganhar, velho Deixa o cheiro do teu corpo no meio Bora focar aí, velho Fui esquerda Bia pulou aí Duas aqui Pulou dentro da casa Não, Bia Deitei uma Deitei uma Vai ter que me te dar Mata direita Vai vir direita Vai vir direita Segure a minha Chegou, chegou a esquerda Chegou a esquerda Eu tô marcando ela Esquerda, esquerda de vocês Dei cá, foi na de vermelho Dei cá, foi na de vermelho Deitei a de vermelho Tem outra, tem outra Puxa, gente Mota Deitei ela Tô salvando a Bia Tô salvando a Bia Tô salvando a Bia Tô salvando a Bia Vem, Zú Vem Costa Costa de novo Porra Cadê, cadê Não, não, não Passa cal Passa cal Tá no gelo No meu gelo No meu gelo Atrás do gel Boa, boa, boa Tem mais um aqui Puxa vocês duas Puxa vocês duas Dá cova Dá cova Tá no gelo Vermelho Boa, caralho Amassou Esmin Quebrou Bora, bora, bora Bora, time Amassou a moto Amassou a moto Bora, bora, bora Bora, time Comprar um Olha aí Que foi, Bezinho Alguém foi finalizado Não, não, não Eu não Não dá Posso Joga, Bia Comprou a 1 Que eu me peguei É porque de longe A 1 E tira a 8 Então Ah, eu me peguei Eu vou jogar as 2 Bora, bora, bora Ai, ass Passou a direita A de vermelha A de vermelha Ai, morri Bora pegar ela, véi Bora pegar ela Tem uma casinha de madeira Marquei Ixi, dá não Dá pra ir não Dá pra ir não Dá pra ir não Dá pra ir não A da casinha de madeira Vai quebrar Ó, Bia Cuidado, Bia Tá só, viu Caramba, como é que marca A da casinha de madeira Voltou A da casinha de madeira Voltou Tô avançando Cara, tá só também Calma, calma Calma Voltou pra onde? Voltou pra onde? Ó, Bia Ajuda Ó, marquei lá Marquei lá Marquei lá Bia, volta um pouco Bia, são duas São duas, são duas Tá tomando a direita Tô mesmo Vai me ruxar na esquerda Pega ela, véi É só uma ou duas aí, véi Vou pegar essa daqui, ó Marquei lá Menin 100, menin 100 Calma, calma, tem outra Dei da casa verde Ainda colou dentro de mim, véi Mas, Vitória, tô mandando a direita Seca Tá ruxando aí, não tem ela Não tem ela, não tem ela Casa L, casa L, casa L Casa L, passei a cor errada Casa L, tem um ruxando Ai, quase que eu dei Pnei foi tudo, véi Tudo aí, Vitória Derrota É do costa, Vitória Tem duas, duas Tá salvando uma Direito Boa, boa Direito, direito Ah, quebrou Nossa, Vitória Vitória, tá bugando No milho e deu capa Bora, véi Vamo aí, véi Bora aí, véi Não avança muito, véi Não avança no meio, não Tinha menina no meio, te falo Alô, eu avancei no meio Não, não Foi esquerda Ela veio da esquerda Foi ajudar a Bia, pô Na esquerda Vamo, bora, 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 véi E aí, ela me engoliu Puta, rola de nosso Bora, cê que é nosso Cês viram alguém direita? Não vi, véi Tô solo, hein E fim, esquerda Coisa aqui Um aqui Um aqui Relaxa, Bia Abaixa, abaixa, abaixa Vai tomar na cara Tá vindo um aqui comigo Aqui, ó Tem um aqui comigo, Mota Só tem um aqui, Mota Tem um aqui comigo Tô solocando o X1 Um tiro, um tiro Tem um Tem outro comigo Tem outro comigo Ah, tem outro comigo Tá salvando, tá salvando, tá salvando, Mota Tá onde? Aí, aí, no gelo Atrás do gelo Não, Yasmin, não, Yasmin Não salva, não salva Não salva, não salva Não salva Boa Não salva Ajuda, Yasmin Boa, 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 boa Tá aí, tá aí, tá aí Tá aqui no gelo Pula nela, pula nela Pula nela Boa, boa, boa Bora, bora, bora Bora, bora, bora A gente tem que jogar logo em duas, véi Elas tão jogando dois, dois, véi Caralho, eu nem vi a mina atrás de mim, véi E a 12, Mota? Não Bora, 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 time Dá pra ganhar, vamos, caralho Mano, não desiste, véi Caiu uma, não desiste Bora jogar, caralho Bora, bora, bora Vamos, meu timão Vou aqui, vou aqui Pegar a visão aqui embaixo Tenta jogar uma aqui atrás de mim Rápido, por favor Tão ruxando, tão ruxando Uma Duas Escutei duas, escutei duas Charo mesmo? Vai ruxar em mim Subiu Subiu Vai ruxar em mim Vai ruxar em mim por dentro Vai ruxar em mim por dentro Eita, eita Dá um tiro aí, Mota Tá um tiro, Mota Tá muito miada, Mota Tá muito miada, Mota Tá muito miada, Mota Essa aí que pulou em ti Já deitei, Fih Já deitei Não, é outra, é outra, é outra Confia, é outra Tá safando, Vitória Jogando bandeirão E o que que faz aqui? Vitória O que é? Tá jogando bandeirão aqui Tem aqui, ó Capacete, ó Tá vendo, né? Ó Tu viu, né? Ai, irmão Vi, vi, vi Boa noite, boa noite, Enigma Oi, Cinho Tudo bem? Boa noite Boa noite, Thalisson Bora pular, velho Não, acho que a gente tá jogando com muito medo, velho Sei lá, velho Não tá aquelas crocâncias, velho Ai, minha perda Bora, 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 bora Quem vai jogar onde é nato e joga? Ninguém Bora, bora, nós quatro Quer que eu jogue? Yasmin, vamos, nós quatro Deitei em um já, caralho Bora, pô Bora ruxar Vai, vai, vai Não respeita, não Esquerda aqui no muro Esquerda aqui no muro Esquerda aqui no muro Bora, muro Bora, muro Vem, vem, vem Pula em muro Pula em muro Direita, direita, vitória Eu falo, ela não quer que tenha uma calma Mota, só um aí Boa Como é que eu pulo com você me embugando? Eu tô Calma, Vezinha, calma, Vezinha Vitória Não, bota essa na sua conta, Vitória Bota essa Bota esse round na sua conta Real Foi mal, foi mal, foi mal Ai, eu tava indignada já, velho Com essa menina feia Indignada com o que, velho? Pede revanche e chama a Nath Não, que revanche, velho Salva mais Salva mais Não, se ferra Tá falando de quem? Ai, mano Com a gente Na onde? Olha aí Na onde? No chat times Pronto, só falar, velho Que eu vou olhar Oxe, ignorante, velho Aí toma até o banho, cara Que nojo Que isso? Parem, oxe Ruins Então vem a ignorância dela, velho Vamos aí ver depois ruins Ai, mano Vaza, 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 vaza Agora, para de falar, velho Para de falar, não, velho Não vou mais falar nada, não Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ainda tô Eu acredito que você dá pra ganhar ainda Mão, o time não tá Aquela entrosamento Não tá jogando Tá jogando tipo muito separado, tá ligado Uhum Essa é a B Boa noite, boa noite, boa noite A B ou o Enigma? Mãe, Yasmin Mãe, não tem como não, a gente tem que jogar junto Eu não vou mais jogar franqueando também não Se a gente tomar costa também, tô mais nem aí não Porra, véi A gente tem que jogar junto Às vezes que a gente jogou junto, a gente ganhou, véi Uhum, que raiva, mano Quem que tá franqueando? Hã? Quem que tá franqueando? Quem que tá franqueando o que, Yasmin? Tu falou Vou jogar mais franqueando, tu tá franqueando não Meu Deus do céu Véi, tu, acabou de falar Não vou jogar mais franqueando não Se a gente tomar costa Porque eu tô jogando Porque eu tô jogando Eu tô jogando um Flanqueando, véi Pra gente não tomar costa Vitória Tu só joga franqueando no mapa Que é pra tu jogar franqueando específico Pô, pra gente não tomar A maioria do resto é linha de frente, véi É bem específico Porque aquele lá mesmo Que eu não sei o nome lá Que a gente sente A maioria dos rounds perde nele E franqueia a Nath Lá na esquerda, na direita Depende do lado que a gente nasceu Foi o que eu fui Tu só joga franqueando naquele round lá De centro, ó Tu pega a direita Quando a gente nasce do lado de cá Que a gente nasceu E esquerda do outro lado Nasce do lado de lá Ó, é o único round Que tu franqueia Era a bio bela Do time adversário Acho que é bela ou enigma Acho que é bela Foi só burrice, véi Essas minhas são ruins Só burrice mesmo E por que você chama as gurias de ruim, véi No chat Porque elas tava que não falou, não Tu não viu não Que elas tava falando Mano, não tô mais nem aí, não Não fizeram nada com o Dionísio Que foi pior Ficou metendo um crime contra a gente Vão falar alguma merda Porque eu chamei a mina de ruim Por favor, né Sabe que ninguém ela gosta da gente, né, véi Qualquer coisinha que a gente fala Já é... Que foi isso? Isso, véi Ah, tu não viu nada falando lá? Sim, véi Mas qualquer coisa pra gente É motivo de... Pois é, já falei isso pra ela Aí ela, não, tô nem aí não Porque com as meninas cometeram o crime Sim, não O povo não gosta da gente Tem que aturar certas coisas na vida, Vitória Deixa ela só lá Tem a linha, caramba Pra sair da razão? A gente já não tem razão Mas não é muito certa Aí tu vai perder a linha Pra já botar tudo de rala abaixo Mano, a Bia nem começou a jogar Ela fica com a depressão, véi Ela vai jogar? Vai Vai? Vai, ela disse que ia Vou falar Vou dar uma chamada nela aqui, véi Perdemos, né Perdemos, né Se ela não for Chama alguém pra completar Pra gente terminar logo esse negócio aí Pô, porque tem atualização do jogo Meia noite Calma, calma, velho, é bom A boa também A boa também A boa também A boa também A minha querida da sala Foi ver Ela tá marcando aí Sei não Ela tá Pô, mãe, essa é a Rina Mano, eu jogo mais com o Steam Mobile, véi Demora pra caralho, véi Pra criar sala Que raiva, mano Eu vou, cadê? Você pode ir pra TRV Pra TRV, Rufo Deixa Terminar Essa Mano, as meninas Tão mandando Coisa da gente aqui, pô Ninguém Tu viu? Tu viu, Vitória? Ninguém mexe com vocês Que foi assim Tu viu as meninas Mandando coisa aqui? Não, o que foi? Ai, no Discord A clipada Cadê, cadê? Olha aí Assim Ai, é pizza Viu, véi Nossa, tem Copado, tá vendo Esse Discord Que noxo Ué, não entendi Ela mandou ela morrendo Não foi, não? Foi Foi eu que matei ela aqui Não, foi a Yasmin Foi a Yasmin Caralho, eu dei muito tiro, véi Eu dei muito capa nela Não, mas apareceu aqui Mano, deixa eu dar Mano, pra mim Não apareceu lá do lado Yasmin Não, é porque Ela avançou a coisa Tá vendo aqui não Que tá aparecendo Um monte Não fui eu Não fui eu Ó, tá vendo Derrubou Deu trilhões nela Deu trilhões Mas não sei A Rina chamou A menina Do Que acabou de jogar Com a gente Bora Ah, Nath Ninguém mexe com vocês Que é isso, time Mano Mano, sabe qual é? Mano, sabe qual é o problema? Gente Oi É porque a Biazinha Acha que ela é Ela não é do nosso nível Só pode, véi Aí ela já entra com depressão, pô Mas não é Não pode ser assim Porque ela fica Ah, não sei o que A Nath vai, a Nath vai, a Nath vai Entendeu? Que ela acha, tipo assim A gente Que ela é reserva E não tem reserva Exatamente É isso que eu tô falando Não é assim Só porque o time tava bom Não quer dizer que o time Não fique bom também com ela Tá ligado? As Nath fizeram isso Foram as meninas do Jordan Uma zunuda Mano, tô cheia de ódio, véi Na moral Eu também, véi Eu também, véi Eu tô com muita raiva, véi Na moral Tô respirando, véi Tô respirando Por isso que eu soltei o verbo lá, véi Chamei ela de ruim, véi É isso que eu falei, véi Essas fracassadas nem jogam, véi O que eu joguei na primeira Eu não joguei na segunda, véi Mas é porque, enigma Essas fracassadas nem jogam, véi Boa, boa Entra nesse jogo aí, caralho Ah, é meu incentivo Tô nem aí Eu não vou soltar o verbo aí Porque a Vitória tá em live Que foi? Que foi? Boa ou quem? Vai dar um xingão No meio dela, bota a Bia Ela botou boa Eu botei Bia? Não vou quebrar toda aquela Eu botei boa? Meu corredor, véi Vem na mão, bota Meu corredor Meu corredor É, véi Você pede Meu corredor Meu corredor Meu corredor Eu falei Eu falei corredor Eu não sei, eu não sei Eu só tô rindo Porque Ela não tá rindo Eu fui corrigir ela Meu corredor Meu corredor, véi Serviço? Só? Não, cara A Nath nem em casa tá A Nath vai a RVB Pô, cara A moto é só Soltou o verbo, véi A moto é só É porque, Enigma Essas meninas aí São ruins Fracassada Aí fica se pagando de louca Tá ligado? Ó, o time tava muito separado Eu tava aqui Aí a menina aqui A outra aqui A outra aqui Um em cada casa Não é pra ser assim Tá ligado? Eu tô trollando Tem Tinha duas comigo Um aqui na casa de madeira E um aqui Aí a menina não joga Tem duas comigo A menina não joga Elas iam esperar a menina jogar Aí tá aí Toma sanduíche Porque a daqui Atirou nelas E a daqui também Atirou nelas Na casa de madeira Aí ficou Ficou F Eu tentei vir pra cá Mas a Yasmin Ó, a Yasmin disse Que foi ela que pegou Ela tirou uma merda Ó, onde a Yasmin morreu? Beatriz Onde a Yasmin morreu, galera? No meio Eu falei Yasmin não avançou no meio Onde ela morreu? Onde ela morreu? É a Beatriz Onde ela morreu? Com um Z no final Ou com um S Aí não tinha como avançar nessa Porque tinha essa aqui passando Só que essa aqui Avançou nas meninas lá, né? Ó, avançou aqui Aí eu peguei e fui tentar ajudar Mas as meninas tudo já morreram Ela tinha morrido Aí eu joguei gelo pra dar certo E fui, né? Aí matei ela aqui Aí a da outra cerca chegou Aí eu matei a outra Matei a outra E foi as duas em mim, ó Porra Mano A Bia, ela E aí que tão marcando? Vem, cara, boa Pedei a linha aí, meu bem Falou a linha em cima A Bia, vem Vou arrancar os cabelos Ela tá baixando Mas melhor eu não queria avançar lá não Vem Viu não, velho Mas é porque a Bia tá um pouco perdida, vai Jogando com a gente Mas aí ela tem que jogar com a gente, velho Exatamente Aí ela É isso que eu tô falando Aí ela fica tipo Ah, o time tá bom sem mim Então, tipo Tá ligado? Mas não é assim, velho Ela tem que jogar também Pra ela ficar boa com a gente Do mesmo jeito Porque foi um processo, velho Não é do hora pra outra Que a gente vai tá boa A gente vai pegar entrosamento Tem que ter um processo, pô A Nath vai? Mãe, eu tomei assim Tomei assim por causa da Nath Porque ela, né? Tipo Tá comemorando o negócio lá dela, né, velho Mas ela que quer ir Ela tá falando tudo aqui pra ir Ela falou Tô em casa Bora Não sei o que Eu disse que ela não ia Mas ela falou Eu vou Eu também falei A Bia vai Mandei música Botei foi errado Mãe, manda a Bia entrar aqui no Discord Pra gente dar um No pé do ouvido dela Cadê ela? Eu mandei Tão, tão Deixa eu ver se ela tá Tão, eu mandei Beatriz Abre a cal E aí? Mãe, Bia É o seguinte, velho Vai Vai Vai, fala, fala, fala Não muta a cal, Bia Deixa a cal ligada Escuta Rolando Ih, eu tô ouvindo Só vou mutar aqui Mas eu tô ouvindo Opa Calmou, calmou, calmou Vai, vai Fala, fala, fala Obrigada, mestre Por me seguir Gente, gente Rapidinho Galera Vai lá no chat feminino E olha o que o João mandou Chat feminino da onde? Chat feminino da onde? No Do Elisim No do Elisim No do Elisim No do Elisim Quando precisarem de sala Me marquem Essa é das Quatro às nove e meia Fala eu de chat feminino Quando tô vendo É muito Tá calmo, hein, irmão É bem no começo É bem no meio Bem no meio Deixa a chica Chat feminino Chat feminino Chat feminino É do Elisim Quando dois anos de sala Me marquem É sete das quatro Às nove e meia Ah Que horas que a gente vai precisar? É sete das quatro Às nove e meia Que horas que a gente vai precisar, então? Sim Não, mas, ó Nove e quarenta e quatro Já são nove e quarenta e quatro A gente já pode marcar ele Tá ligado? Vai cagado Vou te conhecer, amiga Nossa, vai criar Cadê, mano? Bora pegar aqui A Bia tá aqui Bia Sim, vai Bia, é o seguinte, ó Bia Oi Bia, é o seguinte, ó Tu não tem que entrar aqui na depressão, irmã Não é porque o time tá entrosado com a Nath Que quer dizer que tu não joga bem tanto quanto a gente, entendeu? Tu só precisa se entrosar com a gente, entendeu? Não Se tu não joga Exatamente Se tu não jogar com a gente, não tem como tu se entrosar Mas aí, não é que tu venha e entra Ah, mano, o time tá bom com a Nath, mas eu vou, não sei o quê Tipo, não é pra entrar assim Tu tá entrando assim, Bia Tu tá entrando assim Tá entrando na depressão Deixa eu falar, deixa eu falar Não é que eu não... Que eu não... Acho que eu não jogo bem É óbvio que eu jogo Tô falando que... Só que com a Nath tá mais entrosado, entendeu? Mas pra entrosar com você, a gente tem que jogar, Bia Aí você jogou essa agora, você já ficou Ai, manda a Nath entrar Que isso, que aquilo Não Isso desanima gente Isso desanima gente na partida, Bia Tu já entra falando essa parada, a gente já fica desanimada, querendo ou não Eu fico, cara Isso aqui pra ficar desanimada, aí pronto Mã, pede só, galera, rapidinho Ó, as do mob, gente As do mob Calma, calma As do mob Presta atenção, calma As do mob Tu escuta o leu que a mina mandou? Eu li, li Elas vão criar duas juntas, entendeu? Não, 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 não O que é isso? Eu não vou... Véi, nessa merda Eu já tô... Mota, mas... Não tem um time que seja... Meu Deus Mota, mas ó, presta atenção Se a gente não criar agora A gente vai cancelar a partida E vamos jogar... Não, da W Ó, demorando essa menina, véi Ó quanto tempo que a gente tá aqui na cal E aí, tem me derrotado E aí, Nath? Nath, tu viu não? Mandaram até clipe ali Falou Elas querem criar duas juntas O quê? Que eu não entendi Ó, elas estão defendendo Vai, fala Outra partida Tipo, outra partida, entendeu? Ah, aí a gente vai criar essa Como se fosse o início da... Tipo, normal, zerou Aí a gente vai criar essa Aí elas vão criar duas juntas A de ontem E a outra dessa Mas eu não quero Não Não, a gente só tem uma partida com elas Não tem necessidade de elas criarem duas Mas é porque... Calma, não tem necessidade Entende, Yasmin Vai criar outra partida Não Eu, ela quer Como se fosse assim Vai criar outra Tipo, contou aquela já Porque já apontou pra gente Mas ela tá devendo só uma sala Não é isso? Aham Mas ela quer abrir outra partida agora É como se... Pronto, Yasmin É como se aquela sala de ontem A gente jogou as duas, beleza? Aí elas chamaram a gente pra jogar hoje Aí nós vamos jogar com elas hoje, entendeu? Só que elas vão pagar A gente joga com elas hoje A gente cria uma Elas criam uma Depois elas vão criar outra Que é a de ontem Entendeu agora? Não Eu entendi Mas só faz ela que foi Pronto Eu não vou jogar muito Essas guriãs não, véi E Yasmin? Mas se não fizer Vamos jogar com quem, gente? Vamos jogar o quê? O time ontem que ficou devendo Do JJ ainda O JJ nenhum, véi Deixa eu falar com elas aqui Deixa eu perguntar aqui Ó, aí a gente vai dar W Nesse JJ aí Eu não tô nem aí Eu tava mais tolendo mesmo Mota Oi, Bia Vou pedir é pro cara criar, véi O quê, Bia? Ó, foi assim, ó A gente jogou ontem E aí a menina simplesmente sumiu Aí a Vitória conversou com ela Aí ela pediu pra deixar pra hoje Aí chegou hoje Não tão, ó Aí Dá, vai dar W Oxi Gente, é puta Vou pedir o jogo aqui pra criar Ver se ele cria, né? Vamos ver Não, véi Já, a menina acabou de falar Caralho, mãe A moto é meio som Gente, o que é que vocês querem esquecá-la? Não, não, não Já era Não, já era Caralho, mãe A gente tem que aproveitar Que a gente tá jogando Ouro 10 Oi Caralho, a menina acabou de falar Mãe, é o seguinte, gente, ó Se a gente não jogar com o mobile agora E a gente não criar Nós não vamos jogar tão cedo Por quê? Tá, calma Tá, beleza W Tá, beleza W Não, peraí A gente tá com muita pena dos outros Que ninguém tem da gente A gente tem pena de farpar A gente tem pena de fazer isso Fazer aquilo Ninguém tem da gente Só a gente se ferra nesse negócio aqui Deixa eu falar, deixa eu falar Fala, Bê Porque como eu falei desde o início Bora farpar, bora farpar Vocês, não, não Senão a gente vai levar ban A gente segue a regra A gente segue a regra E a menina não segue a regra Só que a gente já percebeu Bora, porque a regra também não É que a gente já percebeu Que tipo assim Se a gente quebra a regra A gente vai tomar na bunda Entendeu? Não é contra a gente É porque os times antigos do Elizin Já vem com treta aqui na hankage Aí o time que vai entrando Vai se lafando junto Porque o último Elizin já é mais falado Escuta Ó, a menina fez um bagulho aí Chamu tá aqui, calma É... Nem sempre é só bala, né Mapa fechado Não é melhor posicionar Segura a rush Enigma Depende do time Depende do time Tipo assim O nosso time tava indo muito bem Rushando, tá ligado? A gente deitava um E trebalou, entendeu? Trebalou Às vezes a gente não consegue Tanto segurar o rush Mas aí depende do time Entendeu? Se o time for rushadão Aí compensa mais realmente Segurar a rush Se o time for segurar a rush Compensa mais rushar, entendeu? Mano Mano, eu tenho como jogar sorte Não sou só Eu tenho que ter ninguém Vai Mano, confia Que foi? Que foi? Vai, velho Manda a DM criar Ah, já pode criar? Yasmin Não Ó, a Yasmin Quem quer que... 9h50, velho Eu só posso jogar até 10h30, 11h Não, a bichinha vai ficar careca Bofinha Não Resolve aí o bagulho Já, já estou pedindo para a DM criar Estou pedindo para a DM criar Estou pedindo para a DM criar Yasmin 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 Eu estou falando tipo Que farpar não é para chincar Não Estou falando tipo Mandar bandeirama Mandar monte Agora o do Jordan Se não criar hoje Pode ir dar a W Ela disse Eu falei com ela aqui Mota Peraí, fala já rapidinho Oi Oi, mestre Tudo bem? Boa noite Desculpa, galera Que é a Armina Estou falando aqui, né? Oi, Alia Tudo bem? Boa noite A gente já está errada Tá ligado? É A gente já está errada É assédio, é Não, Chipoca Calma A gente está jogando aqui com a menina A gente não pode fazer nada Porque a gente vai como errada Porque o time do Alizinho Já é maior falado aqui, pô E a gente só pegou o U A mochila apesar de estar carregando Mas tipo assim Mãe, gente Vocês estão se vitimizando Vitimizando o que, Bia? Oxi É, velho Parpa sem medo, caralho Fala, Vitória Esqueci, velho O que eu ia falar A gente está matando É, Beatriz Vamos enfiar o bandidão Na primeira camada É Emota Elas mandaram Mano, vamos fazer o seguinte, gente Vamos fazer o seguinte Quem farpou a gente A gente farpa Agora, tipo assim A gente descontar uma coisa Que a gente farpou Todo mundo farpou a gente, velho Todo mundo já farpou a gente O do Noda Tipo, o do Noda Farpou a gente A gente vai jogar contra o Mobile A gente descontar no time do Mobile Tipo, nada a ver, tá ligado? Mas se você lembrar No começo Ela já farpou a gente Não sei se você se recorda Não, eu não me recordo não Você poderia me recordar, por favor Então, você nunca se recorda Porque ela já farpou a gente Contanto que a gente tinha Ó, no começo foi assim Ó A gente primeiro achou A do time do Dionis Que era, tipo Que, lembra que a menina Falou que tinha um time Que procurava briga com todo mundo Lembra? Sim Aí a gente achou que era o Dionis Aí a gente jogou com o Dionis A gente jogou com o Dionis Aí depois que a gente jogou com o Mob Não lembro o que foi A menina falou um bocado de coisa Aí você falou assim Gente, eu acho que não é o Dionis É o time do Mob Chega você falou isso, velho Foi? Foi Eu não lembro, não lembro não, juro E, roupinha Elas mandaram um clipe, foi? Foi, mas elas mandaram um clipe E elas morreram Tomando três, meu Ó, deixa eu mostrar pra vocês aí, ó Foi o único momento Que eu fiz alguma coisa A deassada, Vitória Tá criando, tá criando Mãe, esse time Mob é uma merda, velho Elas chamam pra jogar E elas nem enxergam com as meninas Do time dela, velho Não, velho Olha o quanto passa que essa menina deu Essa desgramada Mãe, olha o time do Jordan 1 aí, Vitória Ela vai jogar Ela vai jogar com o Mob Ela disse que tá tudo off Aí eu disse, então vai ser W Aí ela me... Gente, é... Aí ela falou, tô assim, velho Só que deu pena, tá ligado? Deu pena É o quê? Ela falou o quê? Pera aí, eu leio já Eu leio já Deixa eu só terminar aqui Deixa eu só mostrar pra vocês Mandei três naquela desgraçada Mandei três nela aqui, ó Muito feito Toma Aí tomei da direita Corri, tentei comer Se você vai pro controle Você ganha dela A vitória dessa de vermelho Pois é, mas é porque ela já chegou Tipo, na vantagem Olha aí, moto Ai, não contou o meu tiro Eu dei um capa de cento e pouco Não contou Ó, deixa eu avançar logo aqui Mota a mão eu É Véi, eu tenho que pegar mais entrosamento, velho Pois é, Biazinha Mas aí tu não pode entrar já na depressão, entendeu? Não pode não Tem que entrar Enfocada Esse round aí É, mano Depois de nós Tu deu três Eu cheguei depois, né? A moto na minha cruzou Deu papada aqui Eu também Mano, foi o que tinha no vídeo, velho Mano Pronto, fim É isso Meu Deus Que demora pra criar Pena ar maluca Pena ar maluca Sim Tá bom, né? Cadê a sala, velho? Nath Nath Tá criando a Nathzinha E aí, Nath Como foi? Fez neném hoje? Foi bom Foi bom? Vai namorar, Nath E aí, Wender, meu pato? Suma, irmão Suma Nem no meu dia Você deixe a minha namora Você tá comigo, velho Jogando Muito mais não Olha A cara da Nath Aquelas coisas As coisas marotas O vídeo que ela mandou Olha aí Deixa eu ver Deixa eu ver Estou encolgado Mano, a tela é vilógio Tá aumentando, entendeu? Pra cima Mano, a Nath Tava com medo desse brinquedo, Nath Tá vendo que eu sou frouxa, velho Tá vendo É mal de ser de pano, velho É mal de ser de pano, velho Se a gipana também sou frouxa nos brinquedos Oi, Elias Oi, Clara Criou, 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 criou Bora, dá uma alugada aí, cara Criou não, criou não, criou não Quem é essa do vídeo aqui? É a Nath Quem é essa do vídeo? É, nós, é É a Nath É a Nathzinha Nath, tem quantos anos? Quantos anos? Aquele lado eu tô aqui Esse parque é muito pra ir Não tem nada, velho A gente tem uns 30 O que? A Nath parece mais velha Parece que tem 14 14? 14? É 14, não? É 17, velho 14, hein, pai Do nada eu lanço um 14, hein Do nada Tem cara de criança, pô Tem cara de criança Vou dar seu treinamento, velho Quando criar o aviso Ô mãe, vocês estão de sacanagem, velho Mano, eu não vou poder jogar não Minha mãe já tá aqui hoje É isso, velho Que tamanho o que, Yasmin, velho Que tamanho o que, velho A minha mãe tá aqui, velho Eu sei que a tua mãe tá aí na tua casa Mas ela tá falando nada contigo, velho Então, quando ela não grita Então vocês estão tudo off, velho Aí vai criar sala Vai ser dois anos pra entrar na sala Ai, meu Deus Puta que pariu Verdade, concordo Me tira daqui Me tira daqui o que, caralho Nós vamos bater na cara dessas Noda aí já já, velho Amanhã, né Já já Não é Noda? Não é Mobile, não? Não, o Noda Eu tô falando do Noda Mano, eu tô falando do Noda Mas é porque o Noda, o Noda faz mais gente, tá ligado? Por isso que eu falei nela Mas não vai ter como jogar com ele Então, por isso que eu falei Amanhã Eu falei, ah não, hoje não Amanhã Eu falei, ah não Hoje também Já já, só Eu ouvi, já já Justiça, Vitória Eu ouvi só, já já Aham, tô ligado Quem saiu aí? Amei sem suda, né? Amanhã só, pô Claro Olha aí, sem suda aí, ó Só porque a Nath A Nath A Nath A moto calou Meu Deus, que ruim Ué, você ouvi fora O que foi? Cadê essa? Oxi Ela já estava abrindo o jogo nesse instante Vou criar, velho Na moral Calma, calma Ela já criou, já criou Criou? Criou Calma, tá criando Tá criando ou já criou? Tá criando, ela já abriu o jogo, velho Não tem como a gente criar mais não Deixa eu dar uma olhada aqui É grandão, filho Aquele que te ver a foto Olha, fala com a mina do jogo, por favor Oi? Criou, 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 criou. Pera, vou ler. Deixa eu sair aqui, velho, desse coisa aqui, velho, pelo amor de Deus. Não, vou ficar louca com esse rumo de estudo aqui. Me chama aí, alguém entra na sala e me chama aí, por favor. Vou ler aqui pra vocês. Eu e aí? Aí ela, o time tá off, tão completando pro mob. Aí eu, então, vai ser da Bruela. Mano, não tenho como jogar solo, o time não sou só eu. Tem literalmente ninguém em um. Problema não. Não, vai ser da Bruela. Ué. Você fala assim tão muito, mas quando é a nossa vez, ninguém tem piedade da gente. Então, foda-se. Vou botar, vou botar. Vou botar, então. Bota ou foda. Só não bota ou foda. Não, claro, perdão. Mas quando somos nós, ninguém tem pena. Não, bota assim, perdão. Vocês não tem nada a ver, mas quando somos nós, ninguém aqui tem pena. Então, infelizmente, a gente vai ter que agir da mesma forma. Pronto, simples. Bota aí, Vitória. Entendeu o que eu falei, né, caralho? Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas elas vacilaram. Era pra elas terem marcado a gente. Elas estavam jogando hoje mais cedo e não marcaram. Vacilaram. A gente pegou contra quem? Contra o Noda. É, pô. Chama, chama. Elas estavam jogando contra a gente. Ou contra o pessoal mais cedo aí. E não coisaram, véi. Ah, não. Entra logo aí, véi. Vai ser dois anos agora. Três anos que eu vou entrar no bagulho agora. Ó, eu vou falar o boca, o língua. Vai ver, tô com preguiça. Hoje dá vontade de pegar a Bia, assim, pelos cabelos. E eu boto a cabeça dela dentro da privada, assim. Tá bom, não, véi. É isso, véi. Tá se tornando tua mãe. Depressão, véi. Isso aí é falta, viu? Não, eu tô com preguiça. Bia, você está com todos os sintomas de grávida. Você está grávida. Ai, quem será, mãe? Ai, é pizza, véi. Ai, as minhas. Ai, as minhas. Isso aí não existe, véi. Tá bom. Cadê quem vai jogar a Nathzinha mesmo? É. O Wendell ficou bolado não, Nathzinha? Ela está aí? Ah, ela está mal. Ela não está falando, não. Ela está namorando. Deixa ela. Ah, ela está assim, ó, meu amor. Ah, não. Ela já namorou muito, véi. Desde as cinco horas. Deixa a Nathzinha, véi. Hoje é dia dela, véi. Hoje é dia dela, véi. Vou botar o Wendell pra correr, mano. Mas na minha época, ninguém tinha pena de mim, véi. Por que eu tenho pena dos outros? Lota, tua namora, teu namorado é esse mesmo, véi, não vem, vó. Tu se banca, véi. Mentira, véi. Ih, eu não, Lota. Tu falou, véi. Na minha cara, tu falou, véi. Me via uma vez no mês e quando me via, você se ficava enchendo. Meu saco. Moda, tu não amava ele, Moda. Deixa pra lá. E aí, Vitória? Vamos encerrar esse assunto, por favor. Vitória, tu vai machucar o coração. Vitória, tu vai machucar o coração de alguém. A Vitória trola, véi. Trola o quê? Salve, salve, steak. Não, véi. As meninas, tudo que não é do time dela, véi. Não é, não. Essa é um, não sei o quê. Um, não sei o quê. Um, não sei o quê. Não sei o que é a Beat. Não. É a Rina. Aí é a Rina. O resto é tudo, não é ela. Essa pequena aqui é a menina, não é não? Brabox Team. Ó, o time do Brabox. Essa pequena. É a pequena, pô. Aquela... Ah, tô ligada. É a pequena. Ai, meu senhor Jesus. Vamos, véi. É, é. Esse time do Noda aí é o que a gente tava jogando agora. Colher, comida, faca. Hã? É, a faca é. A faca é. Que faca? Cadê? É a do time do... O que tá na... Aqui tá na cal. Ah, tá. No Noda. Cadê? Na cal do Noda. A faca? Ah, no Noda, né? Mas é porque ela tinha dado... Ela deu passe pra cá, pô. Ela deu passe pra cá, só que ela aventou. Faca, colher, comida. Isso aqui é bem farpando a gente, sabia? Não, pô. Ela já tava conhecida. Ela já tava. Ah, tá. Beleza, então. É porque eu tô traumatizada, véi. Todas as meninas farpar a gente, véi. A gente não... Mano, vocês já perceberam que a gente não faz nada? As meninas farpar a gente como se o louco fosse. Eu não entendo. É porque a gente é muito boa, véi. Mano, eu não entendo. Sério mesmo. Mano, mas eu não entendi. Do time do Noda. Fala pra gente, véi. Do nada. Não, não, véi. Do nada. E cadê a Tamara? É porque essas meninas, se você ver, essas meninas é tudo amiga. Tudo amiga não. É tudo conhecida. É porque é tudo cobra. Tudo cobra, é isso mesmo. E Mota, é isso que eu tava pensando, Mota. Então, uma passa pra outra, pô. É isso. E aí, gente tem que entrar em bala, beleza? Galera, aqui é quase quatro fechadas. Ela se dói pela outra, aí elas ficam falando, ó, vou te vingar, vou te vingar. Ei, ei, ei. Sabe o que eu percebi, ô Mota? Mota, gente? Oi. Oi. Vocês perceberam que quando começou lá a treta com o time do Dionys, elas ficaram falando não sei o quê, só sabem salvar, curandeira, lembra? Uhum. Tu viu que elas falaram a mesma coisa, Mota? Sim, sim. Ai, 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 ai. Senão que a gente quase nem salvou, tava uma longe da outra. Não, não. Mas jogou muito longe da outra, véi. Eu tava vendo aqui minha live, véi. Não dá, véi. Também tava vendo. Quem falou comigo no WhatsApp? Ei, bonfinho, vai marcar RV com elas ou não? Ai, já. Vou, mas vai ser só amanhã. Vou completar o bagulho, véi. Peraí, olha o menino que não comendo. Escovei no chat, mano. Claro que não, véi. Tô vendo, eu tô vendo. Tá vendo o quê, hein? Falou que você não, falou que você não. Caralho. Caralho, mané. Eu fui vir na tela, foi mal. Caralho, podia dormir sem essa, Vitorinha. Ele foi mal. Três capas em mim, véi. Três capas deitou. Não, é segundo a menina aí. A menina pode completar, ninguém responde. Cadê? Cadê? Onde foi que ela perguntou? Onde foi que ela perguntou? Véi, essa menina... No chat do jogo. Véi, essa menina fica melhor, enchendo o saco, marcando a gente. Isso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ih, nunca tem time, véi. Meu Deus. Eu tô curta e grossa hoje, viu? Ela venha. Deixa ela completar. Não, aí ela pede e chama o menino, se ela chamasse pelo menos o menino que tá com zero. Não pode, ela chama o do time das estrelas, que é Rakudo. Vou, tá bom. Que eu deixo. Alguém sobe a tabela aí, véi. Ah, véi, a gente perdeu quantos pontos? A gente perdeu 70 pontos, né, véi? A gente tem que recuperar agora, viu? Mano, a gente ganhando as três aqui que a gente vai jogar agora, a gente vai ganhar quantos pontos? Menos 70. 150, 150, mas menos o que a gente perdeu, né? Bota aí, vai. Menos 70, 150 menos 70. A gente vai ganhar em cima 75, né, não? 80, né, não? 75, 75, não é, não? 150? Por que quebrado e assim? 150 menos 70 é 75? Por que tá com esse quebrado? Por que quebrado? Mano? É menos 70 e as minhas... É menos quanto, Vitória? 70, que é 35 mais 35. Então é 80, a gente fica com 80, a gente fica com 80. É 80. É 80, né? Ah, então a gente vai sair com saldo, véi. Mas a gente tem que ganhar, véi. Vamos aí, véi. Mano, eu sou ruim de matemática. Mas é melhor ganhar as minhas mãos. Mano, não é, não é, não é. Um 75, véi, do nada. Eu achei, eu achei que a gente tinha perdido 75, pô. Não é 70. Eu nunca interessei essa matemática, não. Agora nós a gente perde 50, depois a gente perde 35. A gente só perdeu 50 naquele dia do coisa, véi. Quando a gente perde, tipo assim, ó. A gente vai jogar aqui agora, a gente perdeu. Aí tira dos nossos pontos 35, não é 50, entendeu? Ah, naquele dia a gente perdeu 50, porque a vitória já tava... Mas não era pra ela ter tirado 50, porque a vitória não tava dada pra nós. Se tivesse dado pra nós a vitória, aí ela tinha que tirar 50, né? Que a gente tinha ganhado 50, menos 35. Ela tinha que ter tirado 75 nós. Ou 85 nós. Mano, que demora. Não é assim a boi. Aqui é quase 4 fechado, Jeff. Mano, vamos aí, véi. Interceita, mano. Vou botar bem, eu te estrenou hoje. Uhum. Vai te machucar. E aí, Wendel? Vai te machucar. Oi? Vai lá, Wendel, pôr tu time, vê se tu clica com a gente, Wendel. Vai lá, vai lá. Tá ruim, vai dar um zentado. Eu te machucar. Essa é deles. Caraca. Não é não. Ai, mano. Ela tá bem ou não. Meu time tá pior que eu, Fih. Essa é a minha verdade. Você não viu eu, Fih? Me farpando. Me farpando. O que vocês têm contra eu, que ficava mandando um bandeirão? Não, não é só pra farpar, mano. Eu só farpei uma que tava me dando bandeirão toda hora. Eu atirei na cabeça dela quando tava morda aí. Oi, Yasmin. Vitória, meu. Eu não farpei o Wendel, não. Eu não farpei o Wendel, não. Olha aí, olha. A Yasmin dá a unhada e esconde a unha. Não deram a farpeia. A Yasmin dá a unhada e esconde a unha, galera. Ela tá vendo aí, né? Não tem nada o quê, cara. Só farra pra você. A Vitória não assume o Wendel. E aí, Yasmin, beleza? Ela tava de rosa, né? Ela é de um bonequinho rosa. É, blusa rosa. Eu vou ser meu irmão. Paga de dúvida. Oxente, Wendel. Eu tô pagando de dúvida. Ele tá falando comigo, assim. Oxe. Mano, não tem condição, não, velho. Mas Vitória não tava de rosa. A Vitória tava de vermelho. Eu tô de rosa, Yasmin. Desde há muito tempo. Eu tô de rosa desde muito tempo. Me lembram que até tu falou assim. Irmã, troca aí a roupa pra ficar igual a minha. Aí eu, ah, vou botar uma camiseta. Mas botei a rosa. É verdade. Dá gol, dá gol, dá gol. Gol, gol, gol. Aleluia. Quem é esse beijazinho aí? De que, o Anis? É da... É da... Deu gol, deu gol, hein? Acho que é do Dionis. Eu acho. É do... Quem é do Dionis? É do Dionis, não? A Nicola? Eu não lembro. Não sei. Mas é a última e sim. A gente joga muito. Bata ele, que eu bato ele e fecho não. Bora, Natizinha. Obrigada, Vitor, por me seguir. Tamo junto. Esse time aí é masculino. Oxe, bateu. É, não. É feminino. É feminino. Ai, tô batendo o fone. Beleza, vai lá, vai lá. Boa. Não passou ninguém esquerdo, eu acho. Sem depressão. Eita, já chegou a mulher. Já chega como? Eita, passou a esquerda, passou a esquerda. Dentro tem. Passou a esquerda, então eu vou tomar. Passou, passou. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Eu vi que tem na marcada. Vem, 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 vem. Ela voltou. Tem uma dentro azul. Tem uma dentro. Tem uma dentro, tem uma dentro no meio. Tem uma dentro no meio. Avisa. Eu te aviso, Mota. Beleza, Mota. Tem uma aqui no caixote, Yasmin. Não, não. Aqui, aqui na frente da nossa. Nossa frente aqui, ó. Atrás do conteneu, tá ligado? Eu vou morrer pra ela, mãe. Bora, 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 bora. Ruxei. Vai não, vai não, vai não. Tem uma comigo, tem uma. Eu levo aqui pra trás. Marquei uma. Pega ela. Marquei vocês, eu levo aqui pra vocês. Marquei outra. Detei uma, detei uma, detei uma. Tem outra, detei outra, Yasmin. Eitai outra. Duas comigo, as duas no meu pé. Duas aí, Yasmin. Cuidado. Tá no meio? Não, fora. Vou te marcar, peraí. Tá aqui no caixote. E aí, Nath? Não, tá aqui embaixo não. Não, tá aqui embaixo não. Tá aí, Nath, tá aí, Nath. Mas eu desci. De vez. Vamos por lá, Nath. Tô indo por aqui. Nath, vai por aí. Caralho, tem outra, Yasmin. Boa, irmã. Salve, salve, Yasmin. Ah, não contou não. Salve, Yasmin. Salve, Yasmin. Ele tá aqui ainda curando. Pode salvar de boa. Tá curando lá. Boa, 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 é nossa. Dá pra descrever o cachorro. Boa. Tá aqui ainda, tá aqui ainda, Yasmin. Onde matou a Nath. Marquei, consegue escutar? Consigo. Desculpa. Ela pode me agachar da coxa de vocês, ó. Só pra avisar. É, marca aí, Yasmin, que eu vou marcar a meio. Tá aqui, tá aqui comigo. Tô com a minha de Mayara. Por isso que a FF tá bugada. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Relaxa. Marca aí, fica marcando aí. Ah, por aí não passa mais não. Passa, 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 passa. Passa aí. Ela vem? Acho que sim. Tá aqui, vai. Só mais você, Vitória. Ela tá de trás da caixa. Toma aqui, Vitória. Toma aqui. Contou 25. Ua. Caralho! Não é soltão, né? Bora, bora. Era pra ter saído de lá. Não, Yasmin? Yasmin? Vitória? Oi. Diminui esse delay, velho. Tá muito delay. Tá muito delay. Se eu te contar que eu nem sei como é que diminui. Tá mais um delay. Na primeira é uma partida ainda. Bora, 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 bora. Vem, só mais a gente. Bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Aqui não passou ninguém ainda não. Vamos lançar. Onde é que eu não vi ninguém que passou? Não vi ninguém aqui na esquerda. Não vi ninguém não. Tô vendo aqui. Boa. Não vi ninguém, na verdade. Nem eu. Dão base. Nat, calma. Tem uma parada na base. Boa, Nat, deitou ela. Nat, deitou ela. Vai, 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 vai. Tô com vocês. Jutei com vocês. Jutei com vocês. Eu tô vendo uma na casa dela. Na primeira casa. Vem, Yasmin. Vem, 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 moto. Motei as luzes. Amor, Vitória. A Nat tá aqui com a gente. Entrou lá dentro ela, viu? Ih, quitaram, quitaram, quitaram. Uma boteca. Não, mas tem uma jogando aqui. Não deitei aí. A outra tá jogando, a outra tá jogando. A outra tá aqui, a outra tá aqui comigo. Tem duas jogando então. Tem duas jogando. Marquei, marquei, marquei. Foi pra trás da casa. Vai abrir, vai abrir. Deitei. Tem duas jogando e elas não marcaram nada, então show. Caramba, velho. Marcaram nada aí, não, Vitória? Não. Vitória, tem duas caídas. Tem uma na base e uma na base. Ó, só tem a Rina na cal, viu? Que vai correr W. Foda-se. Tô mais nem aí também, não. Não, velho. Esse aqui é o qual, viu? Ninguém. Como é? Esse é o qual? É o mob. É o mob. É o mob, né? Eu lembro da pra que tem um real, não sei o que lá. Um real. Passou a esquerda. Passou o moto, meio, 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 meio. Não, então não. Encostou ainda a monta a marca lá. Vou colocar na esquina. Deitei um. Deitei um. Bora, 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 bora. Puxei. Puxei. Puxei na margada. Dois caras para a última lá atrás. Bora, bora, bora. Tudo minhada. Deite capa aí. Deitei outro. Deitei outro. Tem mais uma capa. Boa. Salva aí as minhas, volta. Que eu vou salvar a Nath. Vai. Finalizei tudo. Só tem um. Cadê outro? Aqui, tá aqui, tá aqui. Não vou salvar, não, né? Ela jura. Ela ficou falando da gente, Nath. Que a gente salva todo mundo. E não vamos jogar para a equipe, não, hein? Joga pelo... Pela kill. Ótima. Bora, Timão. Pra cima. Mano, joga a bandeirada. Essa fracassada. Que é a fracassada? Ah, o Noda tá jogando. O Noda tá jogando, velho. O Noda tá jogando. A mina do Noda não tá completando aqui, não. Se ela tivesse completando, ela ia ver. Então, eu tô... Olha. Uma menina enfiou o kit. Ela tá dentro de mim, Nath. Nem vou falar por onde ela enfiou. O Vitória tá em lá. Nath, você não tá ligada, Nath. A gente tava... Mano, a gente conseguiu perder isso aqui. Mas isso aqui a gente botou na conta de Vitória. É, não, não. Fui eu, fui eu. Foi mal, foi mal. Eu vacilei também. Fui querer igual a louca. E é isso. Tão marcando a gente. Mas vamos jogar isso aqui. Vou terminar aqui, eu vejo. Tem capa ali? Muita minhada. Tem um aí. Tem uma escada. Tem uma escada. Na marcada aí. Tá dentro da casa, ela. Traz o gel verde. Tá um tiro, velho. Tem uma. Caralho. Vem, vem. Entra, entra, Nath. Boa, Nath. Caralho. Tá base, tá base. Base, base, base. Caralho, Mota. Sabe o que foi que eu fiz, Mota? Sabe o que eu fiz? Recarreguei, velho. Isso, é isso que não pode. É isso que não pode. Eita, peguei a minha. Puxa. Vou pegar ela, hein. Vou pegar ela, hein. E eu comigo, por favor. Eu não comi nada. Tá aqui ainda. Tá mesmo? Entra comigo. Dois carros. Marquei ela. Dois carros. Uma bandeirada, porra. Ei. Mota como é isso que eu fiz. Tá marcando. Essa é isso que eu fiz. Salve, Zezinho, beleza? Viu o que eu tô marcando no Vitória. Não, né? É, acho que é chamando 4x4. Não é no... Na call, não. Não é no chat de times, não. É chamar a sala. Tá chamando 4x4, acho. Peraí. Mano, o Bally sempre joga com A menos, velho. Que que é isso? Vai pegar uma colher? Tem um quitado? Tem um quitado? É, acho que sim, não? Pelo visto, sim, nessa BX aí. Não dá o copo, tá? Não tem a PC, eu ligo. Caralho. Não abriu ninguém direito, não. Não? Então vou avançar. Não. E-mail. Ó, e tem uma do lado da casa L e tem uma na cerca comigo. Tô ligada. Tem casa L, tem casa L aqui. Duas cercas, Nath. Tem duas cercas, Nath. Já avança aqui comigo, mãe. Já avança aqui comigo. Ela tá pulando ainda em vocês, mano. Ela tá pulando na cerca. Ela é louca. Cadê a da casa L? Também, nós dois já. Aqui comigo. Mas ela tá no gel rosa. Vou marcar, Vitória. Marquei. Beleza. Quebra, quebra, quebra. Muito peito, muito peito. Eu me deitei, hein? Vai com ela. Boa. A prazer agora. Tá na cerca ainda. Vou passar, vou passar. Não, tá mais aqui na frente. Tá na minha ponta. Tem uma aqui na minha ponta. Tem uma cerca ainda, tem uma cerca ainda. Decapa nela, decapa nela, decapa nela. Tem uma na ponta aí, tem outra na ponta de cá. É. Arai, decapa aqui na menina, mãe. Ela rilou, ela rilou. Boa, 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 boa. Mesmo, mesmo? A daqui tá menos 100, menos 100, menos 100, Mota. Decapa em duas. Decapa na outra, Mota. Deitei uma e decapa na outra. Vamos lá, vamos lá. Tá trancada, Mota, é ela. Vai destrancar. Confio, Mota. Mota, contou tudo, Mota. Feito tudo. Não, tô trancada, velho. Tá trancada. Morri, velho. Calma, né, Yasmin? Calma, né? Quê? Nada, deixa. O que foi, Vitória? Era pra ter ido me rilar, velho. Aí ia ficar 4x3. Aí tu calma, calma, calma aí. Enquanto tu foi, tu... Sim, mas eu deitei uma, velho. Eu tinha deixado aquela lá sua e deitei a outra. Ah, tá, entendi, então. Amassou, irmã, então. Coração pra você. Vamos aqui, ó. Coração pra você, tá bom? Não, não quero coração, não. Tá puta. Ai, mano, que raiva, né? Eu vi um aqui. Tô só lá atrás ainda. Entrou nenhuma não, velho. Eu vi, eu vi. Vou avançar mais, moto. Tá vindo um avançando aqui de mim e tem mais um lá atrás. Tô bem avançada, tô bem avançada. Vai ruxar em mim aqui. Ajuda, 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 ajuda. Mentira. Duas aqui na esquerda. Tá indo o outro, eu acho. Vou mandar a direita. Só mais vocês. Mano, acho que tem três aqui na esquerda. Deve só pra... Deve ter mesmo. Tô marcando aqui a do meio. Deve ter mesmo ninguém se comover comigo. Tá vindo direita, tá vindo direita. Vou jogar nela, moto, bora. Vai lá, sim. Ah, pro meio e costa, pro meio e costa. Tem no meio, Yasmin. Avançou, avançou o meio. Confio. Oi. Duas aqui. Duas aqui. Duas aqui. Vou lá, vim, tuas costas. Boa, 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 caralho. Tem uma no controle vermelha. Confio, confio. Ruxou, ruxou, ruxou. Olha o menino aqui. Olha o tiro, olha o tiro. Contou, contou tudo. Puxou, moto. Tá, avançou, não é? Eu achei que eu ia salvar, moto. Achei que eu ia salvar. Não. Eu não falei nada também. Todo mundo tem boas histórias. Todo mundo tem boas histórias. Desculpa, jo. Eu vi. O que foi? Boquei. Biazinha, taracal? Biazinha, taracal ainda? Não sei também, não. Caraca, o dois... O que foi? Foi, moiazinha. É o outro que tá usando o Discord. Tô, filho. Calma. Tá ruxando, Vitória? Não. Pararam, mira. Pararam, mira. Pararam, mira. Tá ruxando agora, tá ruxando agora. Tá ruxando agora. Vou pular. Tem duas estradas. Já tem uma. Voltei. Vai lá, né? Tome nada. Uma comigo, uma comigo. Matada é ela, Vitória. Chegou. Chegou o coxa no pneu. Que? Vem, tá indo aí. Que? Caralho. Duas, Vitória. Duas. É, as mesmas. Vai salvar ele, meu Deus. Aí passa, eu vou pular. Vou pular não. Passa não, passa. Aí, pulou, pulou. Não era pra você ter pelado. Mãe, menina, ficou um tiro, véi. Já deitei. Aí de cima com a Vitória também ficou um tiro, véi. Vou jogar dentro do galpão. Vou jogar dentro do galpão. Bora, 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 bora. Então... Eu vou começar a gritar. Eu vou começar a gritar. Liga o teu hack aí, véi. Liga o teu hack aí, netzinha. Ah, você começa a gritar? Bora, 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 mota. Bora, mota. Bora, as minhas. Bora, bora, caralho. Tá pra ganhar, tá pra ganhar. Não, não tô falando isso, não. Tô falando pra gente ir, bora. Tá ficando... Duas divididas do lado. Duas divididas do outro. Duas esquerdas. Fica só. Beleza, avançar. Avançar a visa. Aquei uma. Avançar a visa. Avançou. Aí tem três, aí tem três. Tem três, tem três, tem três. Tem capa, tem capa. Tá muito miada. Tem duas comigo, duas comigo. Uma fui esquerda. Cuidado pra não quebrar você. As três aqui, as três aqui, as três aqui. Tem uma fui esquerda, ô, Nath. Cuidado. Certeza, certeza. Tem fora, né, Yasmin? Tem uma fora aqui no galpão, mota. Vai tentar salvar, eu acho. Acho que ela jogou pra salvar. Comigo tem uma, comigo tem uma. Vou tirar, Yasmin. Vou tirar, tô tirando. Joga lá, joga lá, joga lá. Quebrou, Yasmin. Vai lá, vai lá, vai lá. Marquei ela, Nath. Boa, deitada. Deitei, deitei. Tem no gel verde, Yasmin. Eu acho gel verde. Tô sem gel, Yasmin. Tinha uma aqui com a mota. Vou jogar com a mota. Joguei com a mota. Muito miada, mota. Tiro não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Nath. E a minha outra tá voltando, Yasmin, que tava aqui. Tá indo. Vou matar. Boa, deitou. Cadê a outra? Pega aí, assim. Pega aí, assim. Tá voltando, fala pra trás. Tá voltando pra lá, né, senhora. Tô contigo, tô contigo. Tá aqui. Boa, boa, boa. É isso, bora, 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 bora. A menina tomou. Em sequência. Chegou aqui. Tu deitou ou foi, Yasmin? Hum, tava veio de bobona aqui. Só na cara, deixa eu ser ligado, velho. Vem. Preciso de equipamento. Marcaram a gente, eu acho. Marcaram o brasileiro. Vem aqui. Pra não chamar a sala. Gente. Tá ligando aqui. Vai dar, vai dar, vai dar. Ixi, vai ser W.O., eu acho. As meninas tão falando lá, ó. Tem que jogar na cal. E a Rina disse que chamou as meninas, as meninas não vieram. Tão muito. Mas vamos ganhar na bala, vamos ganhar na bala, pra ela não falar merda. Já é com a vitória. Não é bem que nem a gente. Eu falo. Tá não tem não? Ok, bom, bom. Morri pra ir. Boa. Pra onde, né? Pra cerca? Oi. Tem só uma aqui na cerca, eu acho. Ah. Tem duas na cerca, Vitória. Tem duas, tem duas? Oi. Ah, é, uma na direita e uma na esquerda. É verdade, verdade. A alta vazou daqui, ó. Ai, vazou não, voltou. É pra madeira. Tem duas na madeira. Eu vou pegar o gelo da Nath. Tão avançando aqui, minha, ou é pressão? Vamos. Avançar nessa mina aqui. Ai, tem uma aqui. Boa. Boa. Quebrei, quebrei. Não vem muito. Vem, não. Vem, não. É jogada de madeira aqui. Três. Não, de Vitória morreu. Uhum. Tá as quatro lá, vai. Três onde eu morri e uma na direita. Tão avançando, ó. Nossa, que me esportou tudo. Aqui. Tirei tudo. Esquerda, esquerda, moto. Esquerda, moto. Esquerda, moto. Caralho, motoviesca. Boa noite, boa noite, boa noite. Vocês sabem que eu não escuto quando eu tô no distorio, meu querido. Bora, vem aí. Bora, vem aí. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, dá pra ganhar. Eu percebo isso. Dá pra ganhar. Não tem que perder, não. Vamos, vamos. Vou à direita. Deixa eu já pegar o olhinho aqui do... Da testa. Oxi, é mobile? Pois é, por isso que eu falei. Oxi. Não tem nenhuma delas jogando na fã. Não tem nenhuma delas jogando na fã. Não tem nenhuma delas jogando na fã. Tem a reina, não. Tem a reina, não. Não. A reina é feliz. Oi. Vitória. Passa o olhinho da testa no mouse, caralho. Tô lançando um. Tá lançando um. Um, Rameiro 60. Dois, dois. Que rogero, que rogero. Tô tirando, tô rogero, tô rogero. Deitem uma. Mano, veio comigo, velho. Pra linda. Muito peito, muito peito. Nada de verde, muito peito. Nada de verde, na marcada. Tirando o gelo, tirando o gelo. Esquipiu, esquipiu pelo pelo meio. Tá deitado. Joga, 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 joga. Joga, joga, joga. Tem esquerda comigo. Eu jogo em vocês, eu jogo em vocês, Yasmin e Nath. Muito miada aqui, véi. Tá ligando? Fiquei na bandeirada aqui na fracassada aqui. Deu bandeirada em alguém, cara. Mandei. Preciso de equipamento. Mota nem morreu, véi. Não, imagina. Morreu, morreu. Bora, bora, bora. Pra cima, Timão. Mano, a gente tá ganhando de 7 a 2, véi. É isso aí, porra. Manda bandeirão, manda bandeirão. Fiz duas minhas. Xabia viu agora, véi. O delay, como é que tá? Mano, acho que tá as 4 lá, ó. Acho que tá as 4 lá, ó. Eu vi duas no final. Eu não tô aí. No final, mano. No final. Eu vi duas só, Vitória. Tu viu duas? A de azul e a de branco, de cabelo branco. Tem uma comigo, tem uma comigo. Já ajuda, já ajuda. Vai, 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 Nath, vai, Nath, ajuda, ajuda, ajuda. Eu pensei que não tinha ninguém dentro. Tem mais uma marcando lá no final. É a de azulzinha. Tá avançando, avançando, avançando. Tem mais duas aqui. A outra tá avançando, a outra tá avançando. Calma, relaxa, relaxa, relaxa. É tudo nosso. Vou ficar meio, vou ficar meio. Na direita, sua direita. Ei, eu vi voltando uma. Só tem uma aí parada só. Yasmin, não pula, Yasmin, não pula. Tá todo mundo atrás de ti. Eu vou avançar outro gel pra engolir ela. Bora, bora. Bora, vai, 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 vai. De lado, elas tão aí desculando. Não tá tudo truncado, Nath. Tá tudo truncado. Não, tá truncado. Ah, aí tá truncado. Não fala não. Tem três só aí só. Tá tudo truncado, poxa. As quatro, as quatro, as quatro, as quatro. Ai, fiz merda. Vai acabar todo mundo aqui. Bora, 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 bora. Que é nosso, hein? Eita, que zoada. Que desgraçada. Que coço. Que zoada. Ei, tenta avançar logo aí vocês, que a gente já vai pegar a garagem, viu? Que merda de barulho é esse? Mano, gente. Mudando aqui de assunto completamente. Tem que ir na moda. Tem uma moda. Foca, cara. Paralho, véi. Só queria falar uma coisa na moral. Não, foca, foca, foca. Pô, eu e a Nath que tamo sem a lock, viu? Esse tá a palavra no fim de moda. Mano, vou ruxar aqui comigo com a moda. Vem, 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 Nath, vem, Nath. Só tem só o show 1 aí, tí. Só ruxou 1, véi. Só ruxou 1, véi. Pra sacar o certo. Ruxou 2, só. Ruxou 2, só. Ruxou 2, só. Ruxou 2, só. Tchau. Calma, Esmin. Caralho. Tem um tiro. Finaliza aqui, finaliza aqui, finaliza aqui. Caralho, caralho. Tá ruxando lá na porta. Caralho. Caralho. Caralho, véi. Não, mano, não. Nem bota na minha conta, bota na 10, que eu nem faço secar nenhuma. Não, véi. Eu pulei no meio de duas, Yasmin. Porque tu acha que tu disse que tava todo mundo lá, véi. Aí eu fui. Caralho. Caralho. Caralho, mano. Eu pulei no meio de duas, né? Dá um W aí. Dá um W aí. Tô nem aí. Foda-se. A gente já tomou o nosso W. E esperou a partida acabar. Nem vendo. Foda-se. Foda-se. Não reage. Não reage. Não reage. Não reage. Não reage. Que feio, Tiba. A gente teve que ganhar em cima dos outros. Cara, a gente não precisa disso. Ela ganha em cima da vida. Não, véi. Vocês tavam com pena, hein? Não, 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 véi. Que é, véi? Não tava com pena, véi. Quando foi com a gente, ninguém teve pena. Só falando besteira na gente. E outro time que não tinha nada a ver, tava farpando a gente, véi. Agora tu tava com pena, caralho. Caralho, meu Deus. Nossa, véi. Fiquei com pena, ó. Dessa rindo aí. Eu também, véi. Mas aí... Enfim. Não, véi. Mentira, véi. Fiquei com dó, véi. Ah, eu também, véi. Não, pega então. Não tira a ponta, pô. Não, vamos ganhar, pô. Ó, bichinha, remove o ponto aí. Quem foi que reagiu aqui, véi? Que deu a vitória e deu luz pra nós. Não foi eu. Não foi eu. Não foi eu, não. Foi tudo isso. Ah, não, não deram... Não, não reagir não, reagir não. É porque se ela reagir, vai, véi. Por isso que ela deu logo luz pra nós, ó. Eu vou com carinho, velho. Vai, calma, não. Ei, Yasmin. Mano, caralho, Yasmin. Pulei no meio de duas, véi. Achando... Mano, não, mano. Não, Yasmin. Na hora que tu falou, aí eu fui, né? Pra ajudar vocês, pô. Pra pegar a minha na costa. Na hora que eu pulei, tinha uma na minha direita e uma na minha esquerda. Eu não sei como eu não morri ali, véi. E a pizza, né? É... É... Nem pode dizer que não foi ela que ficou verdinha. Ficou verdinha. Mano, que porra foi essa? Recebemos 85 pontos. É isso, fé. 85? É, 50 do win e 35 do losing. Tá descronto. A gente já não precisa ver ela mais, não, pô. Não, 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 não. Calma. Véi, eu fiquei com dó, véi. Dó da minha... Olha, a gente teve dó da gente. A gente ainda humilhou. A gente ainda foi... Não, não sei. Bia, Bia. Mas acho que elas não iriam pedir o da BO pra vocês. Essa do móvel. Não, Bia. Que? Bia, mano, eu acho que ia, véi. Eu acho que ia, véi. Eu acho que ia, véi. Eu acho que ia. Bia, a menina. Ela... Véi, Bia, essas meninas também não é humilde não, véi. Ô, ô, Mota. Não foi elas que se meteu quando o Dionys pediu da BO pra gente? Um time se meteu aí que não era nem no time do Dionys, véi. Eu não lembro, Yasmin. Eu não lembro, eu não lembro quem foi. Filhou? Tô falando. Não! Eu não tô dizendo que não se meteu. Tô dizendo que eu não lembro. Tá bom. Mano, que feio, véi. Que feio, mano. Oi, Matheus. Tudo bem? Boa noite. E aí, Highlight? Joga MD3? Joga MD3? É MD2, Highlight. MD2. Porque como é ponto... Tipo assim, quem ganha a partida ganha 50 pontos. Quem perde, perde 35. Aí, tipo, não fica meio que empate, entendeu? Entre aspas. O que vocês passaram? Quando? Nem lembro. Nem lembro. Esses dias, nem lembro. Joga MD3. Nem lembro disso aí, não, véi. Exo, tchau. E aí Alô? Alô? Mano, eu pedi desculpa a bichinha, velho Porque tipo, não tem nada a ver, mas tem que fazer o quê? Nada, né? Tem que ver com elas, porém, né? Exatamente, aham Qual é a senha aí? Não, não fala, não fala não Ô, Vitória Oi Ela não vai jogar de novo na cal, não? Não sei É quando a gente, rapaz, já nem joga mais Mano, sabe o que é que tá acontecendo, gente? Com a gente, ó Tamo freando muito, velho Vou jogar sem medo, vou jogar sem medo, velho A gente tá freando muito Por isso que a Nath tá meio que, entre aspas, né? Entregando, porque ela tá acostumada com o quê? A gente ruxando Quando isso? Ah, ali na hora de ir, não Isso te abençoe Essa menina aqui, velho E esse grupo aqui? Tô falando sozinha, velho Pois é, velho A Nath tá jogando sozinha aí, velho Ela falou, tô falando Tô falando Ah, tá Ah, tá, tá, tá Ei, já criou? Vitória, que erro foi isso aí que a Renata falou? Peraí, eu vou desligar a internet e ligar, porque tá bugada Rapidinho Minuto Não sei, não Será que foi a que... Lembra que a gente jogou um oito horas e um nove horas? Um oito e um nove? Sim Por essa que eu joguei a Sofá e o nove, a segunda queda, lembra? Aham Eu pensei que aquilo ali era diário, velho Você também Nem sabe o que a gente ia passar Deve ter passado do de oito, pô Aquele de oito que vocês foram bem, não foi? Edu, eu entrei no grupo sem querer Pode sair Pode, mas se quiser, mas se quiser Mas se quiser ficar, eu fico também, tipo É bom que, tipo, se caso eu não estiver um, né? Eu fiquei Tu tá sempre um, cara Não é isso? Quando é que você não tá um, velho? Mano, por favor, tem como? Oi Quem é a Rina? Quem é a Rina aqui do jogo? Qual o nome dela? Use alguma coisa lá É um real, é um real, é um real Ela não vale um real Mano, eu também fiquei, velho Porque, tipo, não tem nada a ver, tá ligado? E ela sempre foi de boa com a gente Ela nunca arranjou com... Mentira, mentira Ah, então, pô, eu diga aí, então, me lembre O time dela nunca foi de boa, não Ah, o imob nunca foi de boa, não Ah, então, foi mal, então Ah, então, dentro do banheiro aí, é doido Tô mesmo, e aí? Caralho Tá vendo como ela me trata, não é, Vitória? Tá vendo, né? Ela acha É o dia todo Obrigada, Amanda Por me seguir, tamo junto E aí, Insana TV, beleza? Galera, me segue aí na bunha, galera Quem tá aí na bunha, por favor Quem tiver aí na bunha Vai se jogar o MD3 contra os seguidores? Só se alguém chama, só se alguém chama, Highlight Se alguém chamar, a gente joga Timmy, Timmy, Timmy Oi Véi Oi, 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 oi Cês não sabem, véi Puta que pariu Que foi? Não acredito Nossa Esse B fofo aí é um menino, tá? Ah, ela chamou o menino pra ficar na cala, ó Ela chamou o menino pra ficar na cala A gente pode pedir WA de novo Não tem essa, não, fi Obrigada, Insana, por me seguir, tamo junto Obrigada pelas fogueiras, Amanda Muito obrigada As meninas não sabem jogar no carro do Discord, não, é? Às vezes não dá, né? Fala com ela Oi, 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 oi Ei, moto, o que foi que tu falou? Timmy, 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 Timmy Nem lembro, cês não deixaram eu falar Ué, ué, ué Ué Véi, ela tá botando os caras só pra ficar de... Espera, pra ver se vai entrar Se não entrar, avisa ela Não vai tomar WA de novo E a gente vai avisar Obrigada, Marcelo, por me seguir, tamo junto Aqui é sala fechada, galera É 4x4 de line, beleza? Penchuca Penmemel Essa memel é Boazinha RS, obrigada, viu, por me seguir também Obrigada, Wesley, por me seguir, tamo junto É, e cês sabem que essa Penchuca, Penmemel, é da menina, né? Ah, a Memel aí, tá com o Instagram de homem, mudou agora, velho Essa Memel é a do... é a do Dionis Mas ela mudou o Instagram agora, que eu cliquei na build dela, pô Tava Vitor Cardoso Ainda tá, ainda tá, pô Clica lá pra você ver, não, ela trocou Ainda tá, não, mas ainda tá, ainda tá, se clicar Mas antes de se não entrar na coisa, ainda aparece Vitor Cardoso 77 Podem me chamar O Cardoso voltou, Nath Oi? O Cardoso voltou Cardoso tá um Vitor, velho Chega, tá ouvido doendo, velho A vitória, velho Cardoso tá um Em cima da câmera, foi? Tô muito boa Sela fechada, sala fechada, galera Oxi Ah, tua cara Tô aqui O que? Tô falando pro chat, velho Agua, agua, agua Agua, agua, agua Jogar, tu mandou sair Ô, Jesus Nath, Nath, já pega aí o olhinho da testa, Nath Bora subir, tem uns capos aí Já fiz isso, meu filho Ah, pô, bora então Pra cima Pra cima aqui, agora é contra o Cardoso Minha testa tá sem óleo, e agora? Pega um óleo aí de cabelo Como é o nome? Aparador de pontas, pô Reparador de pontas Que dá bom Não usa reparador não, caralho No cabelo Ah, então pega um óleo aí De cozinha, fi Tá com um pingo aí Bota um pingo aí no dedo Não, Mota Tá trolando, Mota, tá trolando Eu avisei, desde a hora que vocês ficaram Dez horas lá, eu avisei Eita Tem um esquerda, tem um esquerda, tem um esquerda Vai, vai, vai Não dá, não dá, ia morrer Tá tudo de esquerda, véi Tá tudo de esquerda Duas aqui comigo, véi Bora, bora, bora Tem só mais duas Boa, boa, mais duas Bora, bora, bora Morri pra cá Vai, Mota Confio, caralho Puxou na Mota Tem Mota Boa, caralho Salvou Salvou um ainda Tem Mota, tem Mota Não sei Tá rilando aqui As duas não aparecem Esquerda, esquerda, Mota Boa Contou Vamos, vamos, vamos Percebeu, Mota A diferença do jogando O Cardoso aí Ele é movimentação? Aham Mano, não é ela, véi Não é Não tem como Só vim logo a movimentação Tá muito diferente, véi Tá muito diferente Bora, bora, bora Bora ganhar no... Desenrola Bate Nossa, esse cara joga muito baixo, véi Quero jogar muito com o time Não precisa pra completar um homem, véi Não dá Corrido muito nojento, véi Tem meio, tem meio, tem meio Não vi direito ainda, ainda Tem meio, viu aí? Meu Deus, eu falei mil vezes Tem esquerda Vitória, não foi meio Três esquerda, três esquerda, Mota Eu vou tomar, Vitória Chegou nas minhas costas Costa, costa, Nath Já vou morrer, tá aqui já Tem dois comigo Caralho, mano Não tem nem foi nada agora, viu? Veio esquerda, né? Veio esquerda, né? Não tomei do meio, não Do meio, eu tava olhando Olha o Cardoso Insano Vai parar, eu vou ruxar Elas vão ruxar, agora eu vou parar Elas tão ruxando igual a doente Por que será, né? Aham, por que será Nem joga Tu percebeu, não, Mota Que quando elas jogam com o time delas Elas nem estavam ruxando naquela dia lá Quando é o Cardoso, menino Ai, ai Não, galera Não, galera Vou jogar muito baixo Eu não vou mais jogar com elas, não, velho Não vou mais, não, velho Nem com a Mobile E nem com a Dionys Real, porque a Mobile Não joga com o time delas Não, não, velho Não joga mais Não vamos jogar mais com elas, não, pô Ah, não pode Estão vindo Elas tão vindo Elas tão vindo Elas tão vindo Elas tão vindo Vão entrar aqui Vão entrar aqui Nath, fica nas costas dela Tá encostada Tá encostada, Nath Eita, na direita Vai avançar, vai avançar Vai avançar Avançou Muito peito Deita em uma Avançou Deita em outra Deita em outra Salvei, caralho Salvei, salvei Caralho Quebrei aqui, hein, Nath Bora, bora Ajuda as meninas Cadê o outro? Cadê o outro? Não tem não Não tem não Vim, vim, vim Mentira Aham Bora sair Cadê, cadê, cadê 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 Tem gel aqui Pra quem não tiver, viu Tem muito gel aqui Tá comigo Com a esquerda Embaixo É É, no gel azul Vai dar aí Quebra, quebra Water E kill da mulher Pra cima, Timão Caralho Quebrei Mano, tem muito capo ali Nas meninas, velho Nas meninas que ruxaram E mina, Nath Eu não fui te salvar, Nath Porque eu sabia que as meninas iam entrar E eu, por isso que eu fiquei Bora, bora, bora Bora, Timão Bora, bora Que hoje é dia De mandar bandeirada Ela acha que aqueles meninos na cal Ela vai Não vai perder W-O, né Tá bom Tá certo, viu Ela Perdeu Ela falou alguma coisa Não Vamos esperar Se a gente perder aqui E nem que não fala nada, né Vai ruxar aqui, ó Puxou Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro Pula, boa, boa, boa Aqui eu não vi Aqui eu não vi nenhum Aqui Quebrando gelo Quebrando gelo Da direita Tô tomando aqui no meio, Nath Foi uma, Nath Foi uma que marcava Duas, 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 duas Tô com a Yasmin Decapa em uma Decapa em uma, Nath Ah, é vitória Vai por aqui, Yasmin Vai por aqui, Yasmin Só uma? São duas? São duas, são duas Tem uma parada aí, véi Decai em uma, porra Bora, caralho É isso Bora, team Tava rodeando com a vitória, Nath Não, minha minha Ela tava parada no container Vocês passaram tudinho por ela Não, a gente passou A gente passou pelo meio A gente passou pelo meio A gente passou pelo meio A gente não passou por fora, não A gente foi pelo meio A gente não foi por fora, não Mas ela tava lá, pô Mas ela tava lá, encostada Do teu gel Sim, sim Aí era Aí, então eu passei por ela também, pô Passou um monte de esquerda Passou uns três de esquerda Eu também não vi, eu também não vi Então Eu vi que nem eu tô sentindo no meio Vai, Yasmin Vai, Yasmin Dois por dentro Dois por dentro Dois por dentro Tentei, moto Tentei Dois por dentro, Yasmin Uma por fora Então Dois por dentro Eu falei dois por dentro Não falei três por dentro Não, acho que Yasmin disse que tinha três lá Tinha três lá Tinha três lá Bora, bora, bora Um por fora Dois por dentro Mano, não pode ir as três lá, véi Vocês não vão jogar lá Vocês não vão ficar parada Então não adianta ficar as três lá Beleza, beleza Aí me avança as três No quatro mil Só se a gente avançar, né, véi? Dá pra gente avançar É, se avançar Não é, gente Vem, vem Vem, vamos ficar aqui Tão contigo, pô Duas casas L e duas madeiras, né? Mano Mano, tem direita Casa veste direita, viu? Marquei uma Passou outra Tem cerca Tem outra Tem cerca Quantas? Tô avançando aqui, Yasmin Tô avançando aqui, Yasmin Então tem duas na marcada lá Uma avançando aí E uma casa verde Não sei com a Yasmin Nath, avança só aqui, Nath Ajuda, ajuda, Yasmin Tem um aqui, tem um aqui Tô avançando outra aqui Ficou menos cem Ficou menos cem Tem aqui, tem aqui Tem aqui, tem aqui Ficou, gente Explica a próxima nota Tá minha, dona Você deitou aqui Tem mais uma com ela Yasmin, precisa de ajuda Calma, calma, calma Vai me ruxar Ruxou pela esquerda Yasmin Porra, véi Tem capa nela ainda Menos cem Mais duas Olha o jeito que essa menina Olha o jeito que essa menina joga, véi Como é que ela É ela, véi Pelo amor de Deus Não vai, tá aí, tá aí Essa daí só estreifa, só Contou, viu, nota Joga junto Joga junto, vai dessa cara não Tava irritado Uhum Vê, tá separando Elas tão vindo Elas tão vindo Trem balão Do outro Dá paciência Do outro Mas vocês acham que a menina É o menino que tá jogando Eu acho que é o menino É o Cardoso É muito diferente o jeito que ela joga E o jeito que eles jogam, véi É muito nítido, véi É muito nítido Não é desmerecendo Mas é muito diferente Veio uma esquerda Eu tô marcando Vou só marcar Não acerca a meio Avançou o L da casa Não foi L da casa Tá vindo, tá vindo aqui comigo Ah, L da casa mesmo Tá vindo aqui comigo Avançou, Nath Avançou em mim Primeiro que você tá sentindo aqui comigo Boa, boa 3x3 Não, Yasmin Joga com as meninas Joga com as meninas Cadê você, Mota? Mota, né Tá meada, tá meada, tá meada, Mota Tá meada, Mota Pula, pula, pega, pega Boa, caralho Já finaliza, finaliza Tá cerca meu skipinho Tá cerca meu skipinho Põe, Yasmin Joga com as meninas, Yasmin Fica da casa, Yasmin Fica da casa Amor, Nath Tem um aí Boa, boa Boa, boa, boa Tá um tiro, tá um tiro Boa, caralho Vai, Yasmin, joga Fica aí, que eu tô salvando Não sei, cadê a outra Tá salvando, tá salvando, tá salvando Salvar de lá, salvar de lá Vou parar pra curar Peraí, peraí Eu vi no skipinho Tem gelo aqui, tem gelo aqui Joga com a Nath, joga com a Nath Deixa ela jogar só o nome Aqui, uma aqui atrás da casa Tem uma aqui atrás da casa, Yasmin Yasmin, não faz isso não, Yasmin Calma, calma, calma Tem uma cerca a meio Uma cerca a meio Dei cá pra 57 Pega essa da cerca aí Calma, deixa eu correr Boa, boa, boa Deitou, boa Amassou, Yasmin E a outra, tá hoje E a outra, vem a frente Aí, é, aí Tá aberto, tá aberto Tá aí ainda, viu Muito peito, muito peito Boa time Amassaram, amassaram Caralho, Nath Quebrou, quebrou Que foi, Mota? Eu recarregando, véi Não Quebrou, Nath, bora Quebrou, quebrou Bora, 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 bora Eu fiquei com dor de cabeça Quando eu tava com aquele brinquedo desgraçado Ai, mano Tá aberto, só tô Tô achando Eu pensei que era de boa Mas quando foi subir Demais e mais Fia Eu tenho medo, Nath Eu decidi um bagulho além Porque eu nem te encontro Bora, foca, foca Acho que eles vão pular Acho que elas vão pular Estão vindo também Eu vi pulando Eu vi pulando Caiu um aqui embaixo Um tiro, um tiro, um tiro Um tiro, um tiro Eu vi uma estrada Boa, boa, boa E a gente não tira Mas ela tá ganhando Mas ela tá ganhando Pula, pula, pula Deitei ela, caralho Pula, pula Pula, pula Pula, pula, moto Vem Tá aqui, tá aqui Olha, vai, vai Tem outra Tem outra Tem outra Boa, caralho Tem outra comigo Tem outra comigo Calma, calma Tô rilando Yasmin, tô rilando Boa, caralho É isso É eu Bora, Timão Pra cima Tem outra Bosta Ai, não para de chover não Todo dia Todo dia tá chovendo Aí Nordeste diferenciado É o nosso Esqueci a ler Nessa menina aqui Nath vai meio Conhece-me, Nath Eu vou Eu vou Mota Não vamos Não vamos Rushar muito Porque eu acho Que elas vão vir Tudo aqui Será? Tem umas caixas aqui Tá ruxando Uma aqui Tá ruxando Não é ela Não é ela A movimentação É muito diferente É outro É outro É outro Boa, boa, boa Um tiro Um tiro Yasmin Não é ela Não é É muito Diferente Calma Dá pra ganhar Calma Vamos Volta Volta Continua Não tem quebre Esse carro Chega Tá Ah não, velho O time mob não joga Com o time delas Não joga, velho Não teve uma partida Que joga com essas meninas Com essas meninas Tudo com o time Delas mesmo Não teve Aqui, a gente vai abrir a mira Vem Bora, bora, bora Vou pegar a direita, Mota As quatro e meio E o mental dele, Avin E a bacana ficou Quiro, velho Passou, passou a esquerda Passou a esquerda Passou a esquerda E ficou uma base Não vou avançar, Mota Passou três de esquerda Passou três de esquerda Marquei aí, ó A outra tá lá na casa de madeira A outra tá na casa de madeira Tô avançando direito Avançou duas e um Tô avançando direito Tô avançando direito Tá aqui na esquerda Fui esquerda Tem uma placa Tem uma placa Tem uma placa Vamos roxar ela aqui dentro Vamos roxar ela aqui dentro São duas São duas Boa, boa, boa Caralho, boa Sai, sai Volta, volta Volta, volta Tem uma placa Não, eu não vou avançar Eu tô recuando Tô recuando Tô recuando Não vou avançar não Tá os dois Tá os dois aqui, Vitória Tá os dois aqui Bora, bora, bora Então, bora Então Boa, bora Boa, bora Boa, bora Boa, caralho Boa, time É isso Bora, bora Caralho Quebraram Quebraram Vocês duas aqui Vocês três na real, né Boa, boa Falar dela Sabiazinha Qual foi, meu amor? A moto Eu não acredito Na minha calma, velho Tá bom Eu falei que tinha duas, Yasmin Que não acredito Eu mandei você Em momento nenhum Foi Me estressa Não, viu Tá bom, Yasmin Não vou passar na calma Calma aí Calma aí Mano, tá muito estressada A moto, velho Rumei Ninguém Veio uma esquerda Veio duas esquerdas Um real e a outra Um real passou meio É, um real É, um real Passou meio aí Deixei o deiro Deixei o deiro bacana Passou meio Tem mais ninguém Esquerda não Tem mais ninguém Esquerda não Vai, vai, vai Vai, Yasmin Calma aí Tem duas aqui Quebra gelo Quebra gelo Quebra gelo Bora, bora Bora Vem, Yasmin Bora com a menina Bora com a menina Só tem mais duas aqui Só tem mais duas aqui Tô contigo, Mota Tô contigo, Mota As duas agora Deitamos Bora, porra Suja do palhaço Suja do palhaço Tá aqui, tá aqui Já o verde Marcando costa Marcando costa Marcando costa Já o verde Yasmin Quebra, quebra, quebra Bora, bora, bora Porra Dentro do galpão Dentro do galpão Costa, costa Vai time Mata, mata Boa, boa, caralho Aí, Mota Boa, porra Caralho Que isso Senhor Jesus Bolação de cal Mano Que loucura Que susto Pensei Pronto, velho Não acredito Nada, três no chão Quando eu cheguei Já tava três no chão Eu não entendi nada Eu não vi a menina Só vi a menina Dentro do galpão A menina tava lá No meio do gelo Bora, bora, bora Era muito gelo É nossa, é nossa Pra acabar É nossa, bora Bora, bora, bora Bora, bora Precisa gritar Eu já tô com dor de garganta Vou tentar Vou tentar deitar um ali, viu Beleza, beleza Eu vou fugir aí também Acho que eu vou fugir aí também Também confio, né Até a falta de apoio moral Eu te apoio Não, não vi nenhuma Não passou nenhuma, não Dei capa de 67 Dei capa de 67 Passou um esquerda, Yasmin Passou um esquerda, Yasmin Recua, recua vocês Que a gente tá muito longe de vocês Não escapa nem ali, assim Vitoria aqui mesmo Vai, 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 Nat Deitou outra, Nat Finaliza, finaliza Aonde, aonde Passa cal, passa cal, passa cal Passa aí, né Em cima, em cima, em cima, Nat Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Tá nas costas Chegou nas costas Yasmin, escuta calma Volta, velho, volta Volta, volta Escuta calma, escuta calma Mota, você falou que passava Escuta calma, não, velho Você ficou parada Você ficou parada no mesmo lugar Que você estava Eu olhei, eu tava olhando pra ti, tá ligado Só que tinha duas Na esquerda, aquela que A gente fez com você E a outra, pô Pra duas Mas Yasmin, você não fica Não pode ficar ali Quando vem esquerda, velho Claramente, você vai tomar Beleza Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Mano, não vou avançar muito aqui, não Mãe, ela já vai vir aí direto, Vitória Tu pega aí, o Cardoso, né Já passou, viu? Ele veio aqui Veio duas Já passou, viu? Tá, tá É o Cardoso É o Cardoso É o Cardoso O Caminhão O Caminhão Avançou, avançou Vou jogar gelo Tá aqui, ele tá aqui Não, não vi não Tá no caminhão, tá no caminhão Tá vindo, tá avançando Na verdade, eu não vi nenhum aqui Tá aqui, tá aqui Tá vindo na vitória Tá vindo na vitória Eu vi duas de lá Beleza Um aqui, um aqui É só um, é só um Tem duas, tem duas Recua, recua Yasmin Yasmin recua Três, velho Ó, já tava aqui Amassa essa, Mota Amassa essa Boa, confio em vocês Quasei que eu amasse aqui Direita, direita, Mota Dá não, dá não Não sei que não dá, eu sei Não foi nem ela Não foi nem ela Foi o cara que tava deitado, velho Foi o cara já caído? Tava no chão E aí, Vitória O que foi? E aí, Mota? A mina tá na cara A mina tá na cara A mina tá na cara Olha quem tá na cara Ó, ó, espia Ó lá em cima O primeiro Os três asterisco Sim, é ela É ele É o Cardoso, velho É o Cardoso? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver É ele, Nath Calma aí Da última vez que ela jogou Ela tava com essa foto Já Ela tava com essa foto já Da última vez que ela jogou Ela já tava com essa foto Desse menino aí Olha os foto Velho Olha ele Time de oito masculino Time de oito feminino Ela caiu Ela saiu Ela saiu Mã, mas Não tem como, velho Não tem como, velho É ele, velho O cara joga Ela joga até diferente A gente vai dormir Ué Ok Vamos lá. 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 Vamos lá.